É legal Vê se o Face tá legal Vê se tem som no Face Vê se tem som no Face Vê se tem som no Face Valeu, valeu, valeu Um abraço Valeu, um abraço Alô, alô, daqui a pouco Faltam dois minutos Começa o programa Motohawk Show Saiu? Saiu no Face? Saiu na rádio também Não, é o período No Face No Face Tava com essa voz Acabando o Raul Seixas Vamos entrar no ar, hein, galera Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não 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 Boa noite. Boa noite, boa noite. Começa mais um programa Moto Rock Show e hoje nós estamos aqui em Búzios, direto de Búzios aqui do hotel Costa do Sol Boutique. Muito obrigado a todos aí do hotel que nos permitiram fazer essa bagunça aqui. E vocês escutaram agora a música Metamorfose Ambulante do Raul Seixas, né? E a Rádio Viagem do Rock é uma metamorfose ambulante, né? Cada hora a gente tá num lugar, cada hora de uma forma, a gente vai mudando sempre as tecnologias, a gente tem que acompanhar o que é moderno, né? E eu sou meio maluco, vocês sabem disso, eu sou bem doido. Então, vamos embora, vamos para as doideiras, vamos para as doideiras. Boa noite, Naldo Barbosa, tudo bem? Boa noite, Roberto Leal. Boa noite, ouvinte da Rádio Viagem do Rock. Estamos aqui com um prazer enorme receber você aqui, né? Mais um ano junto com a gente aqui, prestigiando aí o sexto búzio do Bikerfest. Legal, legal. Ronaldo, tá cansado, Ronaldo? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Roberto? Tudo bem? Um pouco cansado, né? Mas a gente faz o que a gente gosta, Roberto. É isso aí, esse aí, o cansaço faz parte. Tá chegando também o Manuel. Manuel, senta aqui do meu lado aqui, você e sua esposa. Chegou mais um convidado, eu vou ter que aumentar aqui o zoom. Chega pra cá, chega pra cá. Daqui a pouco, quando alguém estiver falando aí, a gente muda o zoom. Tudo bem, Manuel? Tranquilo aí, boa noite aí pra galera aí. Vamos que vamos. Tomou até banho pra mim, tá cheiroso? Se eu deixasse daquele jeito, já viu, né? É, a gente vai contar o que aconteceu hoje, né? Não conta não. Ah, vamos contar. Você não vai aparecer na tela, vem pra cá, você vai aparecer, porque eu diminuí a tela aqui, pra não saber que você vinha. Boa noite. Regular isso daí. Gente, eu queria começar esse programa aí falando um pouco sobre Conceição de Macabu. A gente tá aqui em Búzios, mas terminou agora domingo, um evento fantástico, maravilhoso, organizado pelo Macabu Motosport. E eu gostaria de saber a opinião de todos os três que estavam lá. O Manel estava lá, o Naldo estava lá, o Ronaldo também, estava o Felipe. Quem mais de Búzios estava? Douglas e Dico. Tinha bastante gente, Felipe, falei também, né? Bastante gente lá, prestigiando lá o evento de Conceição de Macabu, do Macabu Motosport. E foi fabuloso, maravilhoso. Eu tenho muita coisa pra falar sobre esse evento, mas eu queria passar aqui pro Naldo. Naldo, o que você achou do evento de Macabu? Roberto, falar de Macabu é muito fácil, né? Porque o Macabu, a gente frequenta Macabu aí desde o sexto ou sétimo evento, a gente prestigiou o evento de Macabu. A gente tem uma paixão muito grande por eles, eu tenho uma amizade muito grande pelo Helena agora, que é o atual presidente do Macabu Motosport, né? Eu só tenho que falar que aquilo lá é maravilhoso. Cidade é gostosa, acolhedora. O evento foi feito pra motociclista, né? Abraço motociclista com paixão mesmo, com vontade. E esse ano não foi diferente, tá? A gente chegou lá, fomos prestigiados lá pelo Heleno, por todos lá de Macabu. Fiquei sabendo até que eu fui no sábado, eu não consegui ir na sexta. Fiquei sabendo até que teve uma chuva lá na sexta, mas não atrapalhou o brilhante evento que Macabu sempre faz. Ronaldo, fala tua opinião, como é que foi lá o evento lá de Conceição de Macabu? Olha, Roberto, um evento bom, né? É aquilo que o Naldo falou. Nós já conhecemos o evento, o ano passado não teve, fizeram numa escola, e assim mesmo nós fomos prestigiar no clube, fizeram num clube, nós fomos lá, prestigiamos eles. É um evento sempre bom, né? Não tem o que falar. Manel? Eu já é a terceira vez que eu vou, né? Terceira vez. Gostei muito, né? Por isso voltei. E todos que estiverem lá eu vou. Apesar, né? Tenho bastante amigos lá também. Alguns não são motociclistas, mas que trabalham comigo lá, que trabalharam comigo também. Então, pra mim, foi maravilhoso revir um car de amigos lá. É maravilhoso lá. Tudo de bom. Gente, eu conversei com o Getúlio Malfetano, né? Que é o presidente de honra do Macabu Motosport. Ele estava muito feliz, né? E conversando lá com a galera lá, a gente estava comentando que o evento de motociclismo, o motociclismo, lá em Constituição de Macabu, supera o evento do carnaval, né? Então, você vê, né? É o melhor evento da cidade, né? Apesar que também tem lá a exposição, né? A exposição também é um grande evento. Mas o carnaval, que é conhecido no Brasil como um dos melhores eventos, chega lá em Macabu, o motociclismo ganha do carnaval, né? Então, e com isso, toda a rede hoteleira ocupada, todos os restaurantes, as lojas, farmácia, todo lugar que você ia na cidade, alguém estava lá consumindo alguma coisa, né? Tinha um açougue lá que o pessoal ia lá comprar cerveja, o mercado também cheio sempre com alguém lá dentro, foi fabuloso. Além, apesar de que você vê, né? O evento tinha camping, um camping lotado, um camping com piscina. Vocês não foram no camping, não, né? Não de vocês foram, não. Só o Felipe. O Felipe, ele ficou hospedado lá, ficou hospedado? Ficou hospedado no camping e um camping enorme, maravilhoso, com ventiladores, com banheiros limpíssimos, né? Com piscina, é muito bom, muito bom. Um clube que tem lá, que ofereceu lá esse camping para eles e foi um espetáculo, né? Outro detalhe que eu queria falar foi a escolha das bandas, né? Quinta-feira tocaram duas bandas, uma banda gospel e uma católica. As duas bandas espetaculares. Eu fiquei lá curtindo a qualidade musical dessas bandas, né? Foi uma maravilha, né? E cheio, apesar de chuva, estava chovendo na quinta-feira, não estava cheio, lógico, como sábado, como domingo, como sexto. Era quinta-feira, né, gente? Então o pessoal tem que trabalhar no sábado, o pessoal trabalha na quinta, estuda. Não dá tempo para fazer, né? Tudo ao mesmo tempo. Mas tinha bastante gente para o tempo, para quinta-feira e com chuva, né? E para a banda gospel e católica, né? Então, maneiro, parabéns aí. Parabéns às duas bandas que tocaram lá na quinta-feira. Na sexta-feira também, só banda boa. Tudo maravilhoso. Sábado também. E teve show de Willy no sábado e no domingo, né? E o bacana foi que no domingo, a gente lá, eram umas quatro, cinco horas da tarde, me deram a notícia que ia ter um bolo, né? Um bolo comemorando os 13 anos do Conceição de Macabu, né? Bacana isso porque eles ofereceram para a população. Estava cheio de gente, quase não tinha mais motociclistas. Que domingo o pessoal vai embora, né? Sai, acorda, sai do hotel, sai do campo. A pessoa ficou lá até meio-dia, uma hora. E depois, à tarde, se tinha lá 20, 30 motociclistas, era muito. Mas isso é evento de motociclistas mesmo, não tem jeito. Então, teve show de Willy às quatro horas da tarde. E às cinco horas, então, eles anunciaram bolo para toda a população. Olha só, cara, que bacana, né? E, graças a Deus, durante o show de Willy, eles mandaram comunicar que o show de Willy e a Rádio Viagens do Rock já estão contratadas para 2018. 2018, ó, é, rapaz, é feliz, né? Ronaldo sabe me contratar para 2018 mesmo. Roberto Leal já é da casa, né, Roberto Leal? Já virou da casa aqui. Quando a pessoa faz um bom trabalho, então é por isso que você está sendo prestigiado aí por vários motoclubes. Porque você está trabalhando bem. A gente não vê a... Posso até falar a ganância de ganhar com o motociclismo. Você tem a paixão pelo motociclismo, e não a ganância de querer ganhar dinheiro. Porque, às vezes, no meio, a gente já está vendo muito o que está acontecendo aí. Aí o pessoal está contratando o motociclismo para poder ganhar dinheiro em cima. Entendeu? Então, isso é complicado. A pessoa tem que ter a paixão. A paixão. Não é chegar, vou te cobrar tanto para ir no seu evento. Por isso que fica difícil. Entendeu? É bem complicado. Eu sei que você vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente vai aguardar aí. Olha, eu... Hoje mesmo... Hoje, hoje, hoje... Um presidente de um motoclube, ele perguntou qual era as minhas condições para fazer a cobertura dele. Talvez porque ele tenha visto o meu trabalho junto com o Conceição de Macabu, junto com o Busi e com os demais eventos que eu tenho feito. Aí eu falei para ele, se você me fale quantos dias são, onde é o evento, né? Para eu poder calcular o valor para você, né? Mas a Rádio Viagem do Roque, de fato, não cobra caro. O meu interesse não é ficar rico, não é ganhar dinheiro. O meu interesse, na verdade, é viver no motociclismo, passar alegria para todo o Brasil, para todo mundo. Agora, aqui mesmo, estou aqui. Paixão sobre Rodas. Está aqui. O livro Paixão sobre Rodas foi me dado aqui pelo Fábio Luiz Ferreira Gomes. Ele é integrante do Motocampus. Integrante do Motocampus. Ele mandou aqui para mim, ó. Ao amigo Roberto, da Rádio Viagem do Roque, abraço de Fábio. Paixão sobre Rodas. Fala sobre a história do motoclubismo no Brasil desde o seu início. Os primeiros motoclubes que estiveram e tal. Inclusive, tem motoclube que foi antes do motoclube de Campos. Ele fala, fica no livro. Hoje, o motoclube de Campos, ele é o motoclube mais antigo em atividade. Mas antes dele, tiveram dois motoclubes, tá? Teve dois motoclubes. Não, de mulher foi no mundo. Foi em outro lugar. Não foi aqui no Brasil, não. Teve dois motoclubes antes do motoclube de Campos, tá? E quem fala para mim agora aí, quem são os dois motoclubes certinhos, escrito o nome direitinho, que foram inaugurados aí antes do motoclube de Campos? O Vagão Chaveiro da Rádio Viagem do Rock, tá bom? Vamos lá, começa a responder aí. Vamos lá, se vir. Está aqui no livro. Não falei não. Não vai por aí não, hein? Tá? Então, legal. Abre para mim aqui no... Para a gente ver aqui os capítulos que são aqui, ó. Cadê os capítulos? Vem para mim. Já passou, já passou. Procura os capítulos para mim. É muito legal, cara. Fala cada coisa que é interessantíssimo. Até o carnaval a ver com o motociclismo. Não, aqui na frente, cara. Agora os capítulos que eu tenho aqui. Aqui, pronto. Olha aqui, ó. Surgimento das motocicletas. A chegada ao Brasil dos primeiros veículos importados. As pioneiras revendas de motocicletas. 1910. Surge o primeiro motoclube. Qual foi que surgiu em 1910? Depois eu... Aí eu tenho um nome que eu não posso dizer, que é o nome do motoclube. Entendeu? Não pode dizer. As competições esportivas, somos todos os hermanos. Competividade e provocações entre motoclubes. Motociclistas apoiando o motoclubismo. Tu ria São Paulo em oito dias. Caraca, oito dias do ria São Paulo o cara levou, hein? Hein, não? Oito dias o cara levou até São Paulo. Oito dias. Vieram ser tu e sai de barro, né? Né? Não, moto, moto, cara. Então, gente, ó. Paixão sobre rodas. Do motoclube de campus. História de paixão sobre rodas. Do Fábio Luiz Ferreira Gomes. Eu indico que vocês comprarem, tá? É da... Da gráfica Nietzsche Press, da editora Nietzsche Press, tá? Gente, é o seguinte. Então, Macabu, foi show de bola, não foi? Bacana, muito bacana. Gente, esse programa não vai ter intervalo, tá? A gente vai falar direto nele aqui. Não vai ter musiquinha no meio. Depois, quando acabar, eu vou ver se eu vou voltar ou não. Se você esqueceu alguma coisa, eu volto pra conversar com vocês, tá? Quem mais tem que falar de Macabu, gente? Um abraço pro Heleno. Parabéns, o Heleno tá na disposição, rapaz. O cara acordava cedo, era o último a dormir, o primeiro a acordar. Acho que nem dormia, né? Ia lá no campo, ia lá no palco, ia lá no palco. É, Roberto, mas você vê que o evento, a gente tem que acordar cedo, né? Você tá acompanhando o trabalho de todo mundo aqui e você vê, né? Lá também eles fizeram uma parceria lá com o Roger, né? Do Rede Novo Comunicação. Fez uma boa organização lá, organizou tudo direitinho lá. E trabalhou bem. Parabéns ao Roger Villela, que é o responsável pelo Rede Novo de comunicações, né? Banda West Gang, tem um show, né? Foi um show, todo mundo dançou, até eu dancei, foi? Peguei as coroas lá e... Deu umas dançadas lá, foi muito bom. Me diverti muito. Manda West Gang, parabéns. Dona Kátia também, parabéns, foi maravilhoso também. Depois fechou com o quilômetro de rodado, sensacional. Teve várias bandas, eu não vou falar todos os nomes que eu vou acabar esquecendo algumas. Inclusive, eu queria até falar da Dona Kátia, né? Que ela foi convidada lá já pra 2018, tá aqui no Búzio Biker Fest. 2018, a Dona Kátia no Búzio Biker Fest, hein? Fez atenção, Búzio... Tem um amigo, um amigo muito querido lá, que é o Jorge, né? O Jorge, né? O lá do saxofone, pô, aquele cara é fenomenal. O Jorge é fora de série, é muito legal aí. E a banda também é muito bacana. Legal. O que mais de Macabô? Cabô, Macabô ou tem mais alguma coisa? Vamos lembrar aí. Eu queria agradecer o hotel, o novo hotel lá, daquela senhora lá que conheceu o nome dela, que me atendeu lá muito bem, lá em Conceição de Macabô. Ramos Aranha do Asfalto, deu um show no palco, foi? É todo lugar que ele vai, o Ramos, né? Ramos não é à toa que ele é o louco tour oficial aqui do Biker Fest. É, pô, Ramos... É, na moral... Cada ano se aperfeiçoando mais. É verdade, é verdade, na moral... O Paulo Roberto falou que tá trabalhando aí na divulgação. É. Olha, o Paulo Roberto falou que tinha uma notícia que ele ia dar sobre o Biker Fest às sete horas da noite. É. Cadê a notícia, Paulo? A notícia ele tá colocando, ele tá postando, ele já me mandou pro meu WhatsApp. Ah. É sobre o... A gente ia falar isso aí ao decorrer do evento, é sobre as motos, né, entrarem na Rua das Pedras. Então, a Rua das Pedras e a Turíbio de Farias ficaram liberadas durante os quatro dias de evento. Ah, legal, legal, legal. Isso é muito bom. É... Falando sobre liberação e tal, quando você vai... Eu vou até fazer isso com o Ronaldo, porque o Ronaldo que me comentou isso daí. Quando você vai ao Rio visitar alguém ou na festa de alguém, ou até lá no evento lá no Rio, e você resolver passear Ipanema, Copacabana, Leblon, né, tem que pagar estacionamento, não tem? Com certeza. Tem que pagar, não tem? Mas se você for em São Paulo, lá na Avenida Paulista, tiver um evento a pé, tem que pagar estacionamento, não tem? Tem. Maricá também estiver lá no centro, lá de Maricá, lá, tiver que parar lá, tem que pagar estacionamento. Todo lugar é assim, né? Mas eu soube que teve uma vez aqui em Búzio, que uma pessoa veio aqui, foi na Rua das Pedras, ou foi no centro da cidade, como é que foi isso, Ronaldo? E aí, ele reclamou que cobrou estacionamento dele? É, eu estava dentro do campo, no evento, e... Fui abordado por dois motociclistas, né? E ele me perguntou se estava cobrando estacionamento. Eu falei, aqui dentro e ao redor do campo, não. Não, porque eu estava na Rua das Pedras e me cobraram estacionamento. Eu falei, é, mas o evento não é na Rua das Pedras. Não, mas eu vim para o evento. Se o senhor veio para o evento, no evento, cobraram alguma coisa do senhor dentro do evento? Não. Me cobraram na Rua das Pedras. Então, infelizmente, eu não posso fazer nada. Ah, eu vou entrar com o processo e o Búzio Motoclube vai me reassarcer. Eu falei, o senhor fica bem à vontade. Olha, sinceramente, eu vou dizer uma coisa para você. Eu falei para o Ronaldo, eu vou falar para você agora. Se fala isso comigo, eu vou falar assim para você. Vem cá, meu irmão, quanto você gastou de estacionamento? Cinco reais, dez, dez reais. Então, toma vinte. Some de Búzio, vai embora daqui, nunca mata e volta, cara. É brincadeira, né, cara? O cara quer passear na cidade, quer viajar, e a cidade que cobra estacionamento... A Rua do Cabo cobra estacionamento, Búzio cobra, Cabo Frio, um monte de lugar cobra, né? A gente que viaja o Brasil inteiro aí, sabe, vários lugares. Eu entendi isso, o cara vai na cidade reclamar que lá o estacionamento... Ah, brincadeira. Então, daqui a pouco o cara vai querer pousada de graça também, café, almoço, janta, vai querer tudo de graça, né? Não é assim que a banda toca, não. Falando isso, falando em despesas e tal, antes de a gente falar sobre a programação de Búzio e tal, vamos falar sobre como tudo começa, né? Eu estive hoje lá no Campo Azul e Branco, lá, fiz um vídeo para vocês, vocês viram lá as gradezinhas todas lá no chão, né? Mas antes daquelas gradezinhas estar no chão ali, tem um monte de coisa para fazer. Como é que se faz um evento? Começa a partir daqui. É isso aí, Roberto. O início, o primeiro início aí, é você legalizar um evento dessa promoção, desse tamanho, tá? Porque é muita, é muitas certidões que você tem que tirar, tá? É muito na dopor. Você tem que ter autorização. A gente faz o evento todo legalizado, tá? A gente tem autorização do bombeiro, da polícia militar, da polícia civil. A gente paga o ECAD, né? Para os direitos autorais. Por curiosidade, quanto é o ECAD? Rapaz, esse ano a gente está pagando aí numa faixa de mil reais, tá? Por causa também da amizade que a gente já tem aí durante os sextos anos. O cara chega lá e já fala, pô, bacana que vocês sempre procuram a gente. A gente não precisa ir até o evento de vocês para legalizar o evento de vocês, entendeu? Então, acho que é um valor lá que é dividido pelos quatro dias, né? E cobra essa taxa aí para tocar a música. Você tem o som mecânico, você tem as bandas que tocam, entendeu? Então, a gente legaliza dessa forma. Isso, a gente tem o Ronaldo aí que é o responsável aí agora por toda essa documentação, né? Ele que está sempre dando entrada aí no... E ainda está com até um probleminha aí na saúde aí, né, Ronaldo? Porque a gente tem que ter uma ambulância dentro do evento. Tem que ter a brigada de incêndio também? Tem que ter a brigada, é brigada. Mas independente disso, você tem que tirar todas as certidões. No último é o bombeiro, onde você tem que contratar uma brigada de incêndio para estar dentro do teu evento. Isso, eu vejo que sempre em bolsa tem lá o pessoal lá da brigada. É, fica lá em cima do palco, fica lá, tem que tomar conta. Inclusive, eles já proibiram bastante coisa, entendeu? Não posso ir criando? Não, aquele show pirotécnico de fogos, essas coisas, já cortou. E o cuidado com a criança em cima do palco, essas coisas todas. Pode subir, mas tem que ser supervisionado e tal, tem que ter cuidado. Isso aí, isso aí. Tem que ser tudo supervisionado direitinho, né? Mas a ART também, que a gente tem que ter do evento, que a gente tem que ter a ART para apresentar o bombeiro, porque você subir em cima do palco, tem que ter um responsável técnico por aquilo ali, né? É verdade. Você sabe que eu gostei muito lá em Macabula, eu reparei? O Angel, o Willian, faz o show de Willian com a Coru Paceias com o Moto. Eles, antes de chamar as pessoas para fazer a garupa, para dar o passeio à garupa, perguntam a idade. Se achar que é menor de idade, né? Aí perguntam a idade. Menor de 18 anos não vai com ele, tem que ter 18 anos para cima. Tá certo, porque se um jovem abaixo de 18 anos, ele tem que ter a aprovação dos pais, né? Inclusive teve um garoto lá, que tinha um problema de saúde lá, e que eles ficaram preocupados e tal, e a mãe estava lá, ele perguntou, ó, ele ainda avisou no microfone, ó, a mãe deixou, hein? A mãe, a mãe autorizou. Foi bacana, quer dizer, muito importante esses detalhes no evento, porque a responsabilidade civil cai toda em cima de você, sabia, né? Com certeza, com certeza, é o trabalho dele que está ali. Ó, tem um evento que eu vou contar para vocês, agora que vocês não sabem disso. Contar uma fofoca boa, não posso dizer que é um problema. Mas tem um evento aí, meu irmão, que um ano não teve. Sabe por que não teve evento um ano? Se o cara desse evento estiver escutando, ele vai saber que eu estou falando dele. Uma menina de 15 anos, 16, menor de idade, ela foi para o hospital em coma por bebida alcoólica. Aí cuidaram da menina, tal, tal, tal. Aí perguntaram para a menina, onde você estava? Eu estava lá no evento. Ah, é? Tá bom. Quem é o chefe do evento? Processaram o cara, o dono do evento, porque a menina ficou bêbada no evento dele. E o motoclube nem vender cerveja vem, não vende nem bebida. Tem mercado, tem botiquim, tem tudo que... Opções dos amigos, pode comprar uma garrafa de cachaça de vodka, dá para ela beber. A pessoa pode já chegar bêbada ali. Já pode chegar bêbada. Responsabilidade. O cara teve que arrumar advogado, gastar uma grana para poder. Então, isso se chama responsabilidade civil, para você que não sabe o que é isso. Então, quando a gente faz o evento, eu, Roberto Leal, faço o evento lá do Caíro Coroa, Ronaldo Barbosa, faz o evento de vodka, não é o Ronaldo, não é o Manel que vai ser processado, não. É o Ronaldo, sabia? Dá vontade de desistir. Começa falando, porque ele nunca vai desistir. É facada um ou não. Opa, é o Ronaldo Barbosa. Você vê, rapaz, que desgraçado. Enquanto isso, o tempo está roubando o Brasil aí, é de doidado. Oi? Obrigado, incêndio. Me parece que já não é mais obrigatório. Colocação de extintores nas categorias de vida, eu não sei. É obrigatório ou não é obrigatório? Ô, gente, eu estou... Eu pedi um juiz de contador. Depois o motoculou... Quem está falando, o senhor Roberto Flávio? Roberto Flávio, ele é o presidente do motoculube lá de Varra e Sai, e ele faz evento lá. É a conversa com o Roberto. Obrigado, Roberto Flávio, pela tua indicação aí. É, obrigado aí, Flávio. Porque já é uma economia, já é economia. Com certeza. Se não tiver a brigada, vai ter que pagar uma cerveja para ele e para mim. É economia grande, é economia grande. É, Roberto, vamos ganhar. Vamos ganhar. Cerveja em buz, hein? Agora, outra coisa também é o seguinte. É a manutenção, é todo aquele processo que tem, né? Ano passado, o banheiro entupiu. Você não vai ver, Roberto. Eu vou falar, eu vou falar. Aí o que aconteceu? Hoje, eu estou lá, vou olhando as coisas. Daqui a pouco, chega eles contando essa história, né? Um ano só depois, quer dizer, a escola nada fez esse ano todo. O banheiro feminino estava entupido. E o colégio isolou aquele banheiro? O que ele fez? Não, o que acontece, Roberto? Aquela área ali é usada só para educação física. Só para educação? Quase ninguém usa o banheiro. Ah, entendi. Então, é usado durante... Não deu para perceber. Não deu para perceber. Você joga, toca uma descargazinha e tal, vai. Três sanitários. É, é. No banheiro feminino. Então, não deu para perceber. Só que tem que... Aí o que acontece? Quando você foi lá agora para testar, tu meteu água, balde, 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 para ver se estava entupido. Aí a palavra agora pode ser para o Manel, que o Manel foi o... Fala, Manel. O descobridor. Pô, aí está de sacanagem comigo, né, cara? Pô. O problema foi o seguinte, gente. O pessoal reclamou muito do banheiro ano passado entupido lá. Mas... Hoje, eu fui fazer uma revisão lá no camping. A gente foi lá colocar a iluminação, dar uma olhadinha como é que estava. E foi detectado o vaso entupido. Não descia de jeito nenhum. Aí o que eu resolvi fazer? Tirar o vaso sanitário. Aí foi aquilo, né? Aí alguém foi sorrir do evento, ou rir de alguém lá e deixou cair a dentadura dentro do vaso. Quer dizer, o cara deve ter ficado com vergonha, né? Porque foi no banheiro feminino, deve ter sido uma mulher. E a dentadura da mulher está lá. Mas nós guardamos, né? Para esse ano, se a pessoa vier, não teve condições de colocar uma outra, está guardado lá. A gente vai higienizar ela direitinho. A pessoa pode voltar e pegar aqui. Para usar, eu ver lá está direitinho. Mas olha só, agora foi sério. Foi sério, gente. Ó, valendo uma camisa do Busy Motoclube. Se a pessoa que perdeu a dentadura chegar lá no evento e ela encaixar direitinho na boca, ela vai ganhar uma camisa do Busy Motoclube. É uma moça. Ele não vai chegar a dizer homem lá que tem que testar, não. Porque não dá em homem não. É mulher. Ô, Roberto, o Felipe está falando aqui, foi o maior que perdeu. Fala, Felipe, o outro não veio, cara. Pô, você falou que ia trazer o uísque, ia trazer sei lá o quê. Nada nem apareceu. Está correu? Está correndo, cara? Olha só, gente. O que mais tem que falar mais sobre o que agora? Vamos falar sobre a festa. Então, quer dizer, já fez a estrutura, já montou. Aí tem que montar aquelas tendas todas. Estamos montando, né? Estamos montando. Estamos montando. Isso aí vai terminar lá para quarta-feira, acaba de montar essa estrutura toda. Você sabe de cabeça quantas tendas tem lá montadas? Vai montar, total? Ó, praça de alimentação são 26 tendas, 3x3. Com 10... Não, com 9, 10x10, que é onde vai ser a praça mesmo. Fica mesa e cadeira, né? Para receber o pessoal ali sentar. A praça, o local de sentar. É, o local de sentar. São quantas tendas? Tem 90 metros. 90x10. 90x10. 900 metros quadrados. 900 metros quadrados. Quase um quilômetro quadrado, hein? Caraca, hein? 900 metros quadrados. E na parte dos expositores, se eu não me engano, são 15 tendas, 5x5 e 3x10. Para também o pessoal ficar embaixo? Não, não. Ali é para o pessoal... Ah, tá, entendi, entendi. Acessório motociclístico. O palco, achei mal com o ano passado, menor ou o que? O palco, ele é 14x10. 14x10. Eu achei enorme, rapaz. De alto que eles... A gente já trabalhou com o palco aqui, bem maior. 18x16, né? Que foi no primeiro ano. Mas eu achei um exagero mesmo, porque ocupou bastante espaço. Foi lá no Campo da Sebe, né? E a gente viu que ocupa muito espaço e não precisa daquilo tudo, não. A gente fica imenso ali em cima. Aí, vamos lá. Aí eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte. Ano passado, foi solicitado que os motociclistas levassem 2kg de alimento ou pagassem lá o valor de 2kg de alimento, porque muita gente não quer levar na moto, né? Botar 2 sacos de açúcar nas costas, é horrível. E vocês, com aquela arrecadação toda, como é que foi o resultado daquilo lá? Teve um resultado? Vocês arrecadaram quantos de alimento? Como é que foi a situação? É, Roberto, deixa eu logo falar sobre esse tipo de arrecadação que a gente agora colocou obrigatório. Porque o motociclismo é o seguinte. Quando você não coloca as coisas obrigatórias, o cara chega e não dá nada, entendeu? Então, simplesmente, a gente fez essa arrecadação ser obrigatória. A gente cobra aí. Não cobra, a gente pede aí 2kg de alimento não perecível. 2kg de alimento não perecível. Mas se a pessoa não traz a gente, ela tem a opção de dar uns 5 reais referente aos 4 dias de evento. 4 dias. Que é quinta, sexta, sábado e domingo, onde ele recebe uma pulseira de identificação. É meio quilo por dia, então. É meio quilo por dia. Onde ele recebe uma pulseira de identificação. Agora que é capaz de chegar a gente com uma xícara de açúcar. Lá tá discriminado. 2kg de alimento não perecível. 2kg de alimento. Agora, como é que foi o resultado de 2016? Isso que me interessa saber. A gente, ano passado, a gente arrecadou aí 4 toneladas de alimento. E compramos mais 5 toneladas de alimentos. Completando aí as 9 toneladas que foi doada para 3 instituições carentes aqui de Búzios. A gente tem aí essas entidades aí, acolhida aí pelo Búzio Motoclube, que é a Crevip. A gente tem a PAI. E ano passado começamos a trabalhar com a Cruz Vermelha. Foi a Cruz Vermelha que teve uma tenda lá? Isso, a Cruz Vermelha que estava aferindo a pressão. Ah, legal. Bacana, bacana. E exame de hepatite. E esse ano também todas as doações vão ser doadas para as instituições. Isso aí. É, instituições. A Cruz Vermelha, ela faz um trabalho bacana. Ela pega esses alimentos e doa para as comunidades carentes, né? Aqui de Búzios. Que hoje ela também agora está com uma sede aqui, né? Uma subsede aqui em Búzios agora. Porque ano passado ainda não tinha. Agora a sede é no lado de Búzios, pertinho ali do campo. Legal. E esse ano também eles vão ter de novo uma tenda no espaço lá. Ok. Outro detalhe. Camping. Como é que vai funcionar o camping? Onde vai ser o camping? Vai ter área coberta, vai ter banheiro. Banheiro vai ter sem entupimento. Sem entupimento. Já foi desentupido. O camping esse ano... Quer dizer, esse ano não, né? O camping já é o sexto ano que está junto com a gente aí. Na época do outro campo era ali também? É. Aí ficava longe. É, ficava um pouquinho longe quando era no campo da SEB. É, agora... Aqui já tem três anos que a gente está no azul e branco. Mas eu não sabia que no começo lá o camping era ali também. Era ali. Então ficava longe, agora o cara vai a pé. Agora está pertinho. São 300 metros do campo do azul e branco até o... Vai a pé, vai a pé. Até o camping, né? E o camping é o seguinte. O camping a gente colocou também uma cobrança aí de 10 reais para ajudar na manutenção do camping, tá? Eu acho que o pessoal que veio, ele sabe como é o café da manhã do camping, tá? É um trabalhoso. A gente pode falar. Interessante. Hoje o Manel, não sei se quem falou, foi o Manel ou foi o Ronaldo, foram pedindo para eu ir lá no campo para tirar foto do café da manhã. Eu vou comer também, vou falar, tirar foto não vou comer? Só se tiver com a pulseira. Se tiver com a pulseirinha. Aí que é o problema. É verdade. Então eu só vou... Porque olha só, não sou eu não, é esse cara ali, ele barra todo mundo. Ele barra todo mundo. Tá certo. Então já vou comer bem no hotel. Tá, mas é isso. Não, eu quero saber o seguinte, me falaram que o café da manhã de Búzios é uma maravilha, é muito bom e tal. O que tem no café da manhã que vocês botam lá para ser tão bom assim que eu não sei? Ô Roberto, em relação a que falam de outros eventos, é o que eles mesmo quando chegam aqui e falam, todos os eventos que eu vou, nunca vi um café da manhã igual esse. É queijo, é presunto, é mortadela. Fruta. Dá vontade. À vontade. Café, leite, suco. Toddy. Entendeu? À vontade. Tem bolo, tem bolo. Bolo não. Tem que botar bolo. Tem que botar bolo. Cachorro quente. Cachorro quente. Cachorro quente. Pode fazer um bolo, providenciar um bolo para esse ano. Não, é verdade. Tem uns bolinhos baratinhos aí, corta as fatiazinhas, bota ali bonitinho. Ah, tem uma cozinheira aí que também... Ah, é a cozinheira? Ah, é a Lili ali, ó. Você sabe fazer bolo? Esforçado pelo camarim. Quantos bolos você vai fazer, então? Vamos calcular, vamos calcular. Quantos vão ser necessários. É, a gente faz aí uns 50 tabuleiros e dá para suprir, né? Essa é a bolinha. Essa é a bolinha, né? Essa cuida do camarim, Roberto. Ela cuida do camarim. Eu sei que ela cuida do camarim. É, Roberto. Então, a gente tem... E a tua esposa? A Grazi vai fazer o quê? A Grazi está trabalhando, pô. Alguém tem que trabalhar, pô. Ô, Grazi, para que você tem que trabalhar. Vem para cá, por exemplo, Grazi. Pô, para com esse negócio. Ela vai estar aí. A sábado ela vai estar aí junto com a gente. E o Biel? Biel, ele vem, ele vem. Ele vem junto com ela. Não adianta ela ficar porque eu fico envolvido com isso tudo aí. e não tem como eu tomar conta dele, né? E a esposa do Adonaldo também tem que vir também. Do Adonaldo, o Felipe? Do Felipe? A do Felipe está aqui pertinho. Como é que é o nome dela? Eu esqueci o nome dela. Ela é a doceira do Motoclube. A Lívia, Lívia. Um abração para você, Lívia. Ela está fazendo um negócio maravilhoso para trazer para cá. Ano passado, a Lívia fez um bolo de chocolate para mim. Mas o Felipe não me levou lá para comer o bolo. Ô, Felipe. Pera para fazer um bolo de chocolate para mim. Ó, avô aí amanhã, Lívia. Bolo de chocolate, tá? Não fica enrolando aí com o Felipe, não. Eu quero comer esse bolo aí, tá? Valeu, obrigado. Olha só, Roberto. Ainda falando do campo, a gente tem até um amigo, né? Que faz parte aí do Motoclube. Ele usa o colete, só que ele não mora aqui em Búzios. É o Alas Brito, irmão do Dudu. Tá? Ele está junto com a gente sempre. Todo evento ele está junto. É ele que estava lá no Macabu? Não. Não, o Alas não. O Alas não estava no Macabu, não. Mas é o cara que está em quase todos os eventos. Tem um evento, ele está lá prejudicando. Às vezes a gente não sabe do evento e ele sabe. Eu acho que eu já vi alguém com o brasão no Búzio. É. Às vezes a gente, né? Quando eu estiver lá perto dele, lá, você... Fala assim, é você que é o Alas, né? Porque eu não te conheço lá de Búzios, não. Então é o Alas. Tira esse colete aí que o negócio é esse mesmo. Não, tira nada. Ele fala, não, eu sou de lá, eu sou de lá. Aquilo ali ele honra e honra muito aquele brasão ali atrás. Ele roda pra carão. Roda, roda, gosta disso. Ele vai estar junto com a gente. Eu não sei se ele vem na sexta ou se vem na sexta-feira, né? Ele, na sexta-feira, ele vai estar aí junto com a gente. E o... Vai falar o nome dele, Rui? Cadê você, Rui? O Rui é um pouquinho preguiçoso, né? Ele trabalha muito. Ele não apareceu até... Até soltamos os presos aí, né? É. O Rui é uma brincadeira. É. Joaquim. É, ele não. Agora tomou conta do Joaquim direto. Fala, Ronaldo. O que é que é, Ronaldo? Fala logo o microfone, Ronaldo. Aqui é tudo ao vivo. Eu tenho que... Eu tô falando com o Reginaldo que era pra ele comentar a respeito do... Comenta você. ...dos 10 reais que é cobrado no campo. Entendeu? Pô, tem duas horas de programa. Se eu falar, calma, cara. Fica nervoso, não. É, só um cobrado 10 reais que é pro café da manhã. Café da manhã. É a limpeza, 24 horas. É, vigia, 24 horas. Entendeu? Então esses 10 reais é pra isso. Tem bagunça lá no câmbio, pode fazer bagunça, fazer barulho. Não, não. Pode ficar botando a moto dentro da barraca. Ele pagando mais 10 reais. Ô, Roberto. Não pode ser, não. O único problema é que sempre quando envolve dinheiro, as pessoas ficam achando que Búzio tá ganhando muito dinheiro. Aí o Búzio tá. O pessoal não sabe qual é a dificuldade agora de fazer um evento. O primeiro evento foi cobrado do Búzio? O segundo evento foi cobrado de Búzios? O terceiro evento foi cobrado de Búzios? Não foi. Porque a gente tinha a facilidade de fazer o evento. A gente tinha alguns anunciantes, tinha a prefeitura que sempre chegava junto com a gente. Entendeu? A gente sabe que a dificuldade ficou pra todo mundo. E por isso a gente não fala que a gente cobra. Eu acho que 5 reais não é cobrar um evento. A gente tá fazendo, pegando esse valor aí pra fazer uma doação. Não, você teve... Agora que você vai ver o evento de Búzios essa semana, que foi um sucesso. Um sucesso. O nome do organizador lá é alemão? É... Miguel. É o... Mingau. Era o Mingau, que era o presidente. Ele não é mais o atual presidente. É o outro rapaz lá que eu esqueci o nome. Mas o alemão tá sempre de frente. O alemão quer conhecer isso. Eu vi fotos lá, fabuloso. O Marcos Felipe mandou pra mim fotos e vídeos. Eu coloquei no Facebook, parabenizando todos lá. Parabéns à galera de paz. Inclusive, o Passos tem uma grande audiência na Rádio Viagem Rock. E esse ano teve... A gente tá sempre entre os 5 mais, os vídeos que nós temos no Brasil todo. É mole? Eu não conheço ninguém de Passos, cara. O pessoal gosta da Rádio Viagem Rock. Obrigado a todos vocês aí de Passos e escutam a Rádio Viagem Rock. Ô, Roberto, aí você vê por... Lá, 70 reais, né? É, eu não lembro quanto foi. Quando eu fui no ano retrasado que eu fui, eu paguei 30 reais. Você acha que é 30 para o motosquist e 60 para quem não é motosquist? Acho que é mais ou menos isso. É um negócio desse. Dá um desconto no motosquist. O Salão Moto Brasil, tem que pagar ingressos lá. Tem que pagar ingressos. Cada motoclube ganha dois ingressos. O motoclube tem 20, 30. O Búzio tem quantos integrantes? Hoje, 13. 13. Vai ter que pagar 11, porque dois só que vão ganhar. É, com certeza. Só um só para um dia, não é para todo dia, não. É verdade. E a gente não deixa de ir. Todo mundo vai. E a maioria dos eventos em São Paulo. E é maravilhoso. O Salão Moto Brasil do Gustavo lá que faz. Sensacional. Gustavo, né? E lá o Salão do Air Rodas de São Paulo já foi duas vezes. Sensacional. Paga o estacionamento. Paga. 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 Mas quanto é que custa aquela parada toda lá? É uma fortuna. Roberto, quantos eventos foram cancelados esse ano? Um monte. Inclusive, agora foi cancelado o Estiador. Estiador. Fiquei sabendo. Fiquei sabendo de Estiador. Foi cancelado um evento numa cidade aí. A Rau do Cabo foi cancelada agora também. Foi cancelada uma do... Alguma coisa na estrada, não sei. Que ia fazer um evento numa cidadezinha pequena. E a cidade não quer o evento lá. Estranho isso, né? É, o Felipe está falando que a gente pagou 30 reais aqui. Porque a gente tinha um desconto referente lá do hotel. Mas foi 50 reais que eles estavam cobrando lá em Passos. Mas eu acho que para morar... É, eu também acho. Eu acho que o Felipe, sei lá. Mas eu acho que foi 30 mesmo. Porque tem o lado lá do motociclista, né? E tem eventos que não tem camping. O próprio Tubarões e Cabo Frio nunca teve camping, né? Quer dizer, aí a pessoa tem que ir para o hotel. Porque vocês arrumam uma opção em buses barato. Os hotéis em buses aqui não são... Não tem hotel. Tem hotel baratinho, mas o nível dos hotéis... O hotel que eu estou aqui, Costa do Sol, é o hotel cinco estrelas. O cara não pode cobrar para você aí 50 mil reais. Aí você pode pesar daqui pelo amor de Deus, né? Uma estrutura de funcionários, os quartos super bem arrumados, com varanda. O custo é caro, o custo é muito caro. É, o custo é caro absurdo. Várias piscinas, vários jardins, lago com peixe, lago com carpa, lá para não saber o quê. É, gramados e mais gramados, né? Então, vigias, é tudo que tem que... É, o pessoal pergunta... Quantos funcionários tem esse hotel aqui? 15 a 20 funcionários. É cozinheiro, é garçom... Isso em baixa temporada, né? É, na baixa temporada. Na alta, quase dobra. Na baixa temporada, 15 a 20 funcionários. Para botar a máquina para funcionar, né? Aí você pede a colaboração lá de 10 reais para botar um segurança, para botar faxineiros no banheiro. Agora, me elogiaram muito ano passado o campo de vocês. Falaram que o Beiro, ele está super limpinho. Toda hora tinha gente lá limpando. Teve um elogio muito maneiro isso daí. É, exatamente. Entendeu? O que está bom foi a dentadura. Não, que reclamaram que entupiu, né? É, entupiu. Então, vai entupir. Tentaram se entupir, tentaram, tentaram. Eu não consegui se entupir. O único problema que deu o ano passado mesmo foi que deu uma queda de luz, que é uma fase. Aham. Entendeu? Que é uma fase de luz, mas... Levamos aí, eu tinha saído para ir para casa tomar um banho e voltar. Voltei, que fomos tentar resolver o problema e conseguimos resolver o problema. A coisa mais grave que aconteceu foi só isso. Entendeu? Legal. Ô, Roberto, olha só. Até o Roberto Flávio Tôxará aqui, ele fala, evento que é feito por motoclube e pede um valor para ajudar nas despesas, isso tem que ser considerado como contribuição. Sim, claro. Correto. Ainda mais sendo cinco reais. O que não pode é uma empresa promover um evento e cobrar. Claro, isso aí, o que ele está falando é certo. A gente já foi, eu já fui em vários eventos Mega Cycle, né? Em São Lourenço, que agora eu fiquei sabendo que São Lourenço não é mais o Mega Cycle que está fazendo. Virou Biker Fest também. Ronaldo, eu acho o seguinte, eu acho que tem evento, aqui é um evento, nós quatro, um, dois, três, eu sei que é cinco, nós cinco aqui, nós estamos fazendo um evento aqui, isso aqui é um evento, né? Isso. Duas pessoas na tua casa lá comer uma pizza, é um evento, uma doida lá. A irmandade está se reunindo, é um evento. Agora, tem vários tipos de eventos, né? Por exemplo, em Rondônia, tem um evento lá, que já está já no vigésimo, já tem uns 10 a 20 anos já, esse evento, que o nome dele é Encontro Internacional de Motos de Alta Velocidade. Teve até a Banda Ira, já tocou lá já. Você sabe quanto é que a cobra lá o ingresso? 300 reais. E lota aquele bagulho todo. Sabe? Agora, lota por quê? Porque tem gente que gosta, eu não vou, eu não vou nem no Rock in Rio, imagina se eu vou lá no Ira, lá 300 contos. Mas eu não vou falar mal desse evento. Sabe? Tem o público dele. Então, o que eu estava conversando um dia desse, é o seguinte, você tem várias opções para vocês, você tem o 0800 na terça-feira, você tem o aniversário do sábado, você tem o grande evento no domingo, você tem o mega evento, tem o comercial, tem o particular, tem o de novo. A escolha é sua, você escolhe o que você quiser. Entendeu? A gente não tem que falar mal de ninguém, né? Por exemplo, eu vou num restaurante, eu chego lá no cardápio, lá e vejo lá, bife com frita, 200 contos. Eu vou lá no outro, lá vejo, bife com frita, 10 BRL, eu vou comer uns 10 BRL. O cara que come por 200 reais, ele está errado? Não, ele não está errado. Ele está se sentindo bem naquele ambiente, comer aquele bife, ele está ferido, ele vai pagar 200 reais. Cada um vai pelo seu bolso. Então, a gente não pode aqui, dar parâmetros do que é um bom evento, quem tem que dar o parâmetro, é cada um. Agora, o que você não pode, você pode querer inculcar na cabeça dos outros, se é bom ou se é ruim o evento. Eu não vou, não gosto lá, não gosto de búz, não gosto de maricar lá do cara de coroa, eu não gosto, é um calor desgraçado, é um calor, vai ou não, vem calor lá. É quente, é quente, mas é gostoso. Vai quem quiser, cara. É isso aí. O cara vai falar, olha o inferno, tem uma tenda para ficar, tem uma árvore, vai lá e planta a árvore, então espera na crescita. Você tem aquele mazão na frente, né? O cara ficou com calor, ele chega lá. É, mergulha, é isso aí. Então, reclamar de tudo. Reclamar, reclamar, elogiar são poucos que elogiem, né? Vamos falar assim, do aniversário. Antigamente, você era convidado para o aniversário, né? Estou fazendo o aniversário, vem cá, Roberto, vamos comer uma carne, vou comprar umas cervejas, vamos lá. Hoje em dia, não está mais assim. Roberto, me ajuda aí na carne, traz uma caixa de cerveja, não é assim agora, a maioria dos eventos? Eu me lembro, quando eu era novo, muito mais, eu sou mais velho que você, o Ronaldo, quantos anos, Ronaldo? Meia um. Você está na minha idade. Eu era chamado para os aniversários da casa dos outros, você estava quanto? Sessenta. Você é português, né? Com certeza. Eu também sou português, Roberto Leal. E eu também, se falarem que não, eu estou a engenharia. Desde que anos chegaste aqui no Brasil? Cheguei aos cinco anos de idade. Tem cinquenta e cinco anos, cinquenta e seis, né? Então é uma coisa que eu. Sessenta é brasileiro já. Sessenta, naquela época, quando eu tinha meus quinze anos, dezessete anos, a gente era convidado para as festas, eu botava lá minha calça branca, meu sapato cavalo de aço, né? Aí ficava rindo, aquela luz negra, e depois chegava, a mãe da menina lá, a mãe do menino lá, fazia pratinho, né? De pernil, arroz, maonese e tal, Coca-Cola pra caramba, a gente comprasse a cachaça, botava na Coca-Cola, fazia o samba, né? Lembra do samba? E a gente curtia aquelas festinhas, né? Aí depois, com o decorrer do tempo, começou aquele negócio, vamos para o restaurante tal, cada um paga a sua, vamos para o boate tal, cada um paga a sua. Aí o restaurante dizia assim, aniversariante aqui trazendo dez pessoas, não paga. Aí nem o aniversariante pagava mais, né? Mas, sempre em toda essa história, o que que acontecia nessa história toda? Se levava um presente para o aniversariante. E alguém já te deu algum presente? Ô, 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 Heleno, alguém te deu presente aí, só de semana aí, de treze anos de aniversário? Aí o cara vai lá para pegar o presente dele, que é o troféu. O cara hoje vai lá para pegar o presente dele. O aniversariante vem cá, é presente dele. Você sabe que eu recebo várias ligações sobre relação a isso? Você bateu o troféu? Ah, sobre o troféu. Ah, não, eu fiz a minha inscrição aí, mas eu só vou chegar no sábado, será que eu vou conseguir pegar o troféu? Acho que, só porque ele fez a inscrição, você é obrigado a guardar o troféu para ele? Teve um ano que eu vim para a Bolsa aqui, eu sempre venho segunda, terça-feira, fiquei aqui o tempo todo, e aí, quando chegou no domingo à tarde, alguém falou assim no microfone, olha, está me dando camisa aqui na área de inscrição, então eu falei, caramba, eu esqueci de fazer minha inscrição, eu corri lá, tinha acabado o troféu. Eu nem ligo para isso não. Aí, outro ano, eu estava na casa do Naldo, e aí daqui a pouco, Roberto, me ajuda aqui. Ah, o que ele veio para ajudar? Carregar a caixa do troféu, falei, não, eu vou pegar o meu, agora. Peguei meu troféu na terça-feira. A gente ele vota o meu, está garantido aqui, já peguei o meu. Ronaldo, vamos falar da programação, como é que está a programação? Vamos lá, Roberto. É, esse ano aí, são 14 bandas, né? 14 bandas. 14 bandas aqui, começando na quinta, a gente vai ter três apresentações na quinta, sendo o que, Roberto? a gente vai, nós colocamos, né, nós colocamos aqui, duas bandas, para tocar aqui no evento, na abertura, né, que a gente vai abrir aí, os portões. Na quinta-feira. Às 18 horas, na quinta-feira. Tá, que é a banda Absurdo, né, de lá de Nova Iguaçu, não é isso? Absurdo, que eu toco em algum lugar, um dia desse, que eu vi, onde é que foi. de lá de Nova Iguaçu. Muito boa. E a banda Rock Forever. Rock Forever é nota 10, né? Rock Forever é fenomenal. Eu vou dançar de novo pra caramba. E esse ano, a gente está fazendo um pouquinho diferente. Tá, o evento não vai terminar aqui. Ele vai continuar ali na Rua das Pedras, né, que é onde essa banda Absurdo vai se apresentar de novo no Buda Beach. Então, ela abre o evento na quinta-feira, ela acaba de tocar, entra a banda Rock Forever, ela segue lá pra Buda Beach, Buda Beach. Onde é na Orla Bardot. Isso, na Orla Bardot. E se apresenta lá. Aí o pessoal vai pra lá, dá pré-pé, vai de moto, vai ser tudo liberado. como a Rua das Pedras vai estar aberta também, ele pode visitar ali todos os restaurantes da Rua das Pedras. É. O ideal seria fazer o evento dentro da Rua das Pedras, só que não tem condição, é um pequeno. Não, Roberto, a gente fazer no centro da cidade, esse projeto já tá sendo feito, né, esse projeto, é um projeto pra ano que vem, né, como às vezes as pessoas falam aqui, ah, porque Buda tá cobrando, então vai ser tudo liberado, né, que você vai estar na rua, você vai estar no centro da cidade, e é um projeto pra gente, a gente tá vendo aí, como pode acomodar. É uma forma de fazer a integração, tá integrando já. A integração. Então, esse ano, a gente tá iniciando esse projeto aí, devagarzinho. Tá. A ideia é colocar três palcos alternativos pelo centro da cidade, né, Orla Bardô, Rua das Pedras, Turibe de Farias, pra onde... Tipo aquele Bruce e Justin em Ridas Ostras, né, eles fazem vários shows. Bruce e Justin em Ridas Ostras, tipo Tiradentes também, que o Tiradentes é no centro da cidade, entendeu? Então, tá sendo tudo estudado aí pro ano que vem. Eu não vou dar muito detalhe, porque a gente tá ainda elaborando ainda, junto com a Secretaria de Turismo aqui da cidade. Aham. que hoje a gente tá com um excelente aí, um excelente secretário aí, que tá ajudando muita gente aí. E foi até bom pra esse ano aí, pro Buzo Biker Fest, né? Ok. Sexta-feira, então. Sexta-feira fechado. Sexta-feira, os portões abrem às dez e meia da manhã. O som mecânico inicia... Sobretinho, quinta-feira abre os portões que horas. Dez e meia... Quinta-feira, a partir das dezessete horas. Dezessete horas. Isso. O camping? O camping começa na quinta-feira, né? Também mesmo horário. Mesmo horário, dezessete horas. Mesmo horário, dezessete horas. Se chegar à tarde, já pode passar sua barraquinha lá e já começar a se divertir. É, o camping eu fico um pouquinho em dúvida, porque Manel e o... são responsáveis lá pelo camping. Não, sim, né? Cada um tem que ter a sua atividade. Aí eu vou perguntar pra ele. Fala, Manel. Não, como ele falou aí, o Ronaldo também já acertou lá. É, na quinta-feira, né? Os outros anos a gente não pôde liberar na quinta-feira, mas esse ano já foi acertado a partir de quinta-feira. Dezoito horas liberado aí. E encerramento no domingo a partir das doze horas. Doze horas a gente tá encerrando, é. Porque tem que entregar a escola, a gente tem que fazer as limpezas, isso aí. Uma pergunta. Quando o motociclista chegar em Búzios, ele que vai acampar, ele deve se dirigir ao camping ou ao evento pra fazer algum cadastro? Como é que vai funcionar isso? Não, ele pode ir direto pro camping. Ele pode ir direto pro camping. Lá vai haver lá a pulseira, o cadastro, tudo direitinho. Lá no campo. É, porque são dois, ele vai ter, ele estando no camping, vão ser dois tipos de pulseira. Ele vai ter uma pulseira do camping e uma pulseira para entrar no campo. Entendi, não, entendi. Então ele vai lá, é um negócio do camping. É. O camping vai lá, pode ir direto pro camping que vai resolver lá a parada dele no camping, né? Exatamente. A parte do camping. Sim, sim, claro, claro. É separado. Então tá bom. Então, sexta-feira, o que vai rolar? É, aí sexta-feira os portões abrem às dez e meia, tá? O início do som mecânico, meio-dia, né? Eu começo a iniciar o som mecânico e a primeira banda a gente tem aí às quatorze horas, né? Que é a banda Rock da Kombi, né? Que essa banda vai ficar na praça de alimentação. Ela vai iniciar ali na praça de alimentação. Na praça de alimentação dentro da área do evento. Dentro da área do evento. Ela vai tocar no chão. Vai tocar no chão, isso aí. Porque o Rock da Kombi tem que tocar no chão, não pode tocar no palco. Ele vai vir. Ela pega uma grua, ela pega ele e joga lá em cima do palco. A única coisa que a gente tá vendo é linkar o som junto com o palco, né? Porque a galera que tiver ao redor ali pra ficar... Não, isso aí não é difícil, não. Não, não é difícil, não. Isso aí é tranquilo. É só ter um cabo ele faz isso. Logicamente que não vai ter uma qualidade estéreo em todas as caixas de som do palco grande, mas ele vai pegar um cabo lá na saída de som dele lá e vai jogar na entrada de som da mesa. Vai ficar muito bom. Rock da Kombi é uma banda também indicada por mim, tá? Então, se ela for ruim, vocês podem reclamar comigo, não precisa reclamar com o evento. Mas eu vi os vídeos, mandei pro Naldo e tal, uma banda sensacional. Os caras são feras. Gostei muito e achei uma novidade, achei, né? Né, Mano? Interessante. Muito interessante. Já vi e gostei bastante aí. Muito legal. Então vai ser bacana que ela vai tocar no chão, ela vai abrir o evento e tá. Aí tocou lá a Rock da Kombi, acabou. Isso, aí as 17... Aí a gente, nesse intervalo a gente tem a apresentação do Globo da Morte, tá aqui, não tá aqui... Globo da Morte já nasce sexta-feira? Isso, sexta, sábado e domingo. Sexta, deve ter Globo da Morte, tá. Sexta, sábado e domingo. E show de winning, sábado e domingo? Sábado e domingo. Tá. Tá, que é... Vamos fazer... Ah, é, ainda tem um balé que eu não sei o nome ainda do... da apresentação do balé, mas tem um balé... Quando vai ser o balé? Também ainda não sabe, tá? Tá... No sábado. Não, no sábado, no sábado. Já foi falado que vai ser no sábado. Vai ser no sábado no intervalo aí. Tá, é um balé aqui da do... O Ronaldo vai dançar o balé lá, Ronaldo? Eu e Felipe. Adriano Lábis... Não, você e o Felipe? Lábis. Lábis ou Lábis? Adriano Lábis, que é o responsável aí por esse balé. A galera vai dançar rock, né? Se apresentar com música de rock em cima do palco. É uma coisa aí diferente e uma maneira também de a gente colocar um pouquinho da cultura aqui do pessoal daqui de Búzio. Bacana, bacana, bacana. É, fazer... É, tudo integrante aqui, tudo do... Minhoca da Terra. Mas vamos então para as bandas, então. Primeiro rock da Kombi, toca no chão, depois ela fecha na roca, mas... Olha lá. Não, não. Banda rock da Kombi toca aqui no sábado às 14 horas, na Praça de Alimentação. E na sexta também. No sábado e no domingo. No sexta e no sábado. Fala só sexta. O que vai ser sexta? Repete sexta. É a banda rock da Kombi, né? E depois tem esse intervalo aí que eu falei com você, tem o Globo da Morte, essas coisas todas. E 17 horas, tem a banda... Tem a Old Songs. Old Songs. É, essa banda aí... Tem a Old Songs. Tu conhece essa banda? Eu não conheço, não. Conheço, boa. Mas eu não conheço, não. Mas ele tem casa aqui, em Búzios, e ele está vindo para cá também. Eu gosto de tocar na atividade, aquela região para ele. É, eu convidei... Ô, Roberto, o Flávio conhece eles aí. Eu convidei ele, porque ele tem casa aqui, até bom, né? Porque eu não preciso arrumar pousada. É, porque também tem isso, gente. As bandas aí, pede pousada, pede isso, pede aqui, pede aqui. Então tá difícil, tá difícil. Já tem banda aí, já pedindo já lencinho vermelho, guardanapo de papel cocheiro. É isso aí, Roberto. O que mais depois dessa banda? Às 19 horas, tem a banda Hold Rock, né? O nosso amigo Gustavo lá. O Gustavão, está vindo aí para a Búzios, curtindo aí o... Ele já teve uns três anos atrás aí, que ele já fez contato, ele falou, me leva para a Búzios aí. Esse ano, ele conseguiu vir para a Búzios. Né? depois da... Eu tô na sexta. Sexta-feira. Caraca, sabe o que eu tô falando? Sei, eu tô falando da apresentação de sábado. Caraca! Sexta-feira, eu vou botar para a sexta. Caraca! Calma aí, mano. Sexta-feira, Rock da Kombi, não tem Rock da Kombi. Não, é sexta-feira. Que confusão desgraçada. Ih, cara, confundiu... Não tô pedo, não. Confundiu tudo. Deixa que eu leio isso aí. Vai daqui. Aí você fala... Calma aí, às 17 horas, Primo Colorado. Primo Colorado, 17 horas? É, vamos... Gente, ó, não perca essa banda na sexta-feira. Lá de Bananal. Maia lá, que tá sempre contrata eles lá. Banda deu um showzaço lá. Eu achei o horário que você colocou muito cedo. Deixa eu tocar mais tarde. Esse é o motorário também. Manda pra banda do Barrador. Olha lá o Barrador. Os caras dá show, cara. Os caras são bons. Tu vai ver. Cara, ó, o Felipe, o Felipe lá dá pra... Se ele for bom, ele vai voltar ano que vem. Eu tô elogiando você, meu irmão. Tu vai fazer feio, porque eu corto o pescoço de você. Se ele for bom, ele vai voltar ano que vem. Aí, a primeira banda é dezessete horas, né? Não esquece. Às dezenove horas, a gente vai ter a banda Rock Sound Machine, né? Rock Sound Machine. É, Rock Sound Machine. Mas eu pensei que tu vai repetir... Rock Sound Machine é do Luciano, né? É do Luciano, não é do Luciano? Do vereador lá de Itanguá. Do vereador lá de Itanguá. Grande vereador. Tá fazendo um papel... A gente fala tão mal dos políticos, né? Olha, o Luciano, o cara tá firme e forte. E agora, a vocalista, né? A vocalista dele canta muito. Canta muito bem. E é bonita também. Vamos elogiar. Vou falar a verdade. Vamos falar a verdade. Eu adoro cantora. Ó, só tem mulher bonita e assim, ó. É, Marcia Palmada, faixa etária. Linda, né? Ontem, sabe quem tava cantando lá? A Samara. A Samara, que cantou na banda... Ih, deu branco agora. A esposa do Caetano. Ah, até. Não sei. Eu não lembro o nome da banda. Eu fiz uma apresentação pra isso. Ela é linda também. Caetano, fica com ciúme, não. Tá, mas ela é linda. Quem é outra? Marcia Palmada também, é casada também. Essa é a formularidade casada, hein, gente? Vai ficar mexendo com esse pessoal, não. Outra que a gente falou agora, a do Rock Saúde Machine também. A Lorena. A Lorena também é uma gata com esse cabelo dele todo colorido. É muito boa. Quem mais tem de mulher? Tem, tem muitas. Tem muitas. Vai lembrar o nome de todas as bandas que tem mulher. Vamos lá, continua, continua, continua. Hã? Fala, vai falando aí. É, às 21h, a banda West Gang também se apresenta, né, Roberto? West Gang, sensacional. É, na sexta-feira. Vai dar show, vou dançar de novo lá também. Muito bacana. E às 23h, a gente vai ter um integrante do Motoclube subindo no palco, né? Quem sabe, quem sabe. Vai ganhar uma camisa, hein? Vai ter um integrante subindo no palco pra cantar? É. Ih, cara, é o Ronaldo. É o Edu Gomes. Edu Gomes, é, com o teu show aí, tributo... Caraca, tô certo. Passei dos 40, é um problema sério. É, tributo Clássico Rock Internacional. É, meu irmão. Passou dos 40, é um problema sério, né? Quer dizer que ele vai tocar duas vezes. Tem a Santuário também, não tem? Não, a Santuário não. Esse ano a Santuário não veio, não. Não quis ir pra Olabardô e não veio. Ah, porque ia pra Olabardô, né? Eu tava combinando isso. Queria colocar ele lá, né? Mas não deu certo. Não rolou, achou que o rock era muito pesado pra Olabardô. Falei, pô, o Búcio vai estar respirando motociclismo. Então, é motociclismo. O cara quer ir pra uma boate, vai... A gente tem que invadir essa cidade toda aí, meter o rock em roll. É verdade, muito rock. E meia-noite, a gente vai ter a banda Radalt. Boa, boa. Na Olabardô, no Buda Beach. Só a banda boa. Tá lá de São Pedro, da aldeia, do nosso amigo Mauro. Ele vai estar lá se apresentando no Buda Beach. Ronaldo, sabe o que eu queria fazer? Vamos ver se a gente consegue amanhã. Que horas que abre esse Buda Beach? Vamos lá dar um passeio pra gente mostrar, fazer uma ao vivo lá. Vamos lá. Vamos pensar pra mostrar. Vamos lá. Vamos ouvir falar também. Vamos dar um passeio na hora. Show de Willi no Pia. Show de Willi no Pia. E o cara teve que vir aqui pra ver essa parada. É, eu trouxe... Se bobear, cai com a moto. O Léo teve aqui sábado. O Léo teve aqui sábado junto com a gente aí. Tava eu, o Ronaldo. Ele me falou. O Emmanuel, o Pablo. A gente teve uma reunião na prefeitura. Saímos da prefeitura e fomos direto lá no... No Pia. No Pia. E ele deu uma olhada lá, viu? Só que o Pia é o seguinte, não pode manchar, não pode fazer nada, não pode dar zerinho. Entendeu? Eu falei, meu irmão, olha só. Você vira. Dá teu jeito aí. É só empinar. Qualquer coisinha... É só empinar. Não tem como se machucar. Quando cair, você cai na água, né? Já tá dentro d'água mesmo, tá tranquilo. Mas vai ser uma apresentação bem bacana e diferente, né, Roberto? Não vai ser na rua. Vai ser uma apresentação, vamos dizer, limitada, mas inovadora. Essa vai ser quando? Essa vai ser quando? Essa vai ser... Acredito que vai ser no sábado à tarde. Porque à noite eu quero trazer eles aqui para o próximo do evento que ele tem uma apresentação muito bacana à noite, né? Ele vai fazer duas no sábado. É, duas no sábado. Tem que explorar esses meninos, né? Tem que arracar o couro deles. Olha só. Então ele vai fazer uma pequena lá na Orla Barbadona no sábado, no sábado, e uma grande aqui na cidade. Isso, isso. O horário a gente vai ver. O horário também é alternativo. Não esquece que o horário não. O horário também é alternativo. Porque quando chamar ele lá, se quiser chamar ele à noite lá, ele vai ter que ir lá no sábado. Domingo também vamos fazer só ali no... Só no Campo dos Ibrão. Domingo. Não, domingo também vai ter uma apresentação lá também. Duas. Né, cedo também. Lá é uma moto ou duas só. Vamos levar todas, todas. Ele pode até fazer a apresentação lá junto com a apresentação aqui também, né? Porque eu acho que não tem problema nenhum. Vai levar dois ou três para lá. É, mas... Mas tem que todo mundo ter que ir. É bacana. Eles fazem aquela pirâmide, né? Tem vários, vários... Mas na pirâmide não vai dar para fazer lá, não. Não, sim, mas... Só se for pirâmide de três, só. Eu estou na pirâmide, quem vai vai ser eu. Eu vou ficar lá em cima com a bandeira na mão, vai ser eu. Aí vai derrubar todo mundo, né? Aí derruba todo mundo. Vamos lá para a programação de sábado? Vamos, sábado. Sábado... Vamos lá. Começando de noite, 14 horas. Agora é sábado mesmo. Nós já falamos aqui quanto tempo? Uma hora e três minutos, hein? Vamos embora. Pô, falamos pra caramba, hein, Roberto? Vamos embora. Vamos falar. Falei que a gente só ia falar 20 minutos e ir embora, pô. É, vamos embora. O Ronaldo fala pra caramba, pô. Olha só, dia 26 do 8 no sábado. Início também, os portões abrem às 10h30, né? O pessoal já pode ir, comprar jaqueta, né? Gastar bastante dinheiro ali, comprando acessório. Isso. Senão o pessoal não volta mais, né? Pois é. Tem que voltar, né? É... E vamos iniciar o som mecânico, meio-dia e às 14h com a banda rock da Kombi. Agora é sério, agora é sábado, não é sexta, não. É, agora tá. Banda rock da Kombi. Às 17h, a gente vai ter essa banda aí. É The Hold Song? Caraca, eu sou horrível pra inglês. The Hold Song. Isso aí. Às 19h, a banda Road Rock. Road Rock. Às 21h, a banda Road 69. Essa banda é boa. O Anderson Chateleiro. Cara, ele canta demais, mano. Ele canta demais. Mais ou menos. Eu tenho uma paixão grande por ele ali. Acho que é a quarta vez que ele canta aqui no evento. Não, ele é cantor profissional, meu. Ele vive nos bares, é cantando lá em Macaé, dia, todo segundo, até às 14h. Ele é fabuloso. Só tem banda boa. Só tem banda boa. O que eu gosto do Anderson Chateleiro, sabe o que que é? É que uma vez eu fui jurado no Ostra Bandas, e eu fiz alguns comentários na rádio, dizendo como deve ser um show de uma banda e tal, que a gente que é motociclista, ou a gente que é morador da cidade, quer, não quer escutar música, a gente quer ver um show, né? Então, ele começou a mudar um pouco a banda dele, e hoje eles dão, de fato, um show. Como o Edu Gomes dá um show, como a Faixetária dá um show, como a Adrena dá um show, né? Você vê aquele baixista da Adrena. O cara pula um médio de altura, cara, dois médios de altura, quem é magrinho. E ele vai lá na guitarra, olha, parece que ele tá com uma guitarra, o cara é baixista, cara, já viu? Roberto, o Milton na bateria. O Milton na bateria? Caraca, o Milton na bateria. Dá até pena na bateria, meu irmão vai devagar com isso aí, vai quebrar isso aí. Ele é fenomenal, ele é fenomenal, ele é demais. O Edu, o Edu, ele canta bem, ele é perfumista pra caramba, ele é muito perfumista. Eu me lembro de uma banda que você pediu pra trazer pra cá, o... Lá de Minas, como é o nome dele mesmo, que eu esqueço? Sim, vai ficar até pau da vida comigo. O Cabeludo, fala comigo quem é a banda, cara. Qual? Você adora a banda, cara. Não, deixa o pau. Esqueceu, esqueceu. Ele tocou aqui com a gente, pô, eu trouxe por causa que você pediu pra trazer. Ah, tá, entendi. Olha só, é, quem é mais? Outra banda que eu toquei, fala aí. Vocês estão vendo, só aqui na Rádio Viária do Rock, a gente, apesar que a banda não vai tocar, a gente fala de bandas que não estão aqui no circuito, mas fala aí. Depois da banda Route 69, tem a grande banda faixa etária, com a Márcia Palmar. Márcia Palmar. Márcia Palmar. Ela é fenomenal também, não tem jeito, né? Olha, agora falando com Márcia Palmar, é o nome do negócio agora. Eu vou lá no... Eu sei que você escutou, eu falando, né? Final de semana agora tem Búzios Biker Fast. Então, quem gravar aí pra mim, aí no meu WhatsApp, aí, mandar pra mim... Tup da banda, tup da banda, lembra, 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 lembra. É, quem, quem falar aí, mais parecido do que eu falo no WhatsApp, vai ganhar um chaveiro da Rádio Viária do Rock. Tem mais, tem que falar. Búzios Biker Fast. Fala, Reinaldo, Búzios Biker Fast, assim. Búzio Biker Fast. Biker Fast. É, Búzios Biker Fast. Vamos lá. Eu ouvi você falando isso aí, quando eu tava chegando em Macabu... É isso que eu tô falando. Eu ouvi você falando isso aí. Eu ouvi você falando isso aí. Eu ouvi, cara, filha, fala, como é que eu não devia? Búzios Biker. É, ô... Encerrando aí, quer dizer, 11 horas, a banda faixa etária entra, né? Dá o seu show. E uma hora vai ter a banda Dono Pala também na Orla Bardô. Show de bola, Dono Pala. É, Dono Pala. Tocaram, tô com o aniversário de vocês, foi? Foi, foi. Dono Pala arrebenta também. O Felipe lá, o cara é vocalista. O cara é vocalista, é guitarrista, é baterista. Ele é tudo, né? E a galera vai... A gente vai todo mundo pra Orla Bardô, hein? Acabou o evento, tu não vai descansar, não. A gente vai passar lá pro centro da cidade. Tem que matar de trabalho. Não, meu Deus. Não, não. Você tem que ir lá pro centro da cidade. Que hora que você sai do evento? Que hora que você saiu do evento de Macabu? Fala comigo. Três horas da manhã. Então. A gente vai uma hora da manhã pra lá, pô. Aí a gente aproveita. Vai aproveita a boate. Vai pra Luv. Vai pra... Não, a gente vai ter que acordar de novo. Eu tenho que botar os vídeos todos, né? Eu quero uma internet boa. Gente, eu vou querer fazer tudo ao vivo de lá, hein? Eu não quero fazer nada no hotel. Não, rapaz, gente. Olha só. A gente tá com uma parceria legal aí. Com a West. Vamos fazer uma propaganda da West aí. Sim, claro. Que vai colocar uma... Uma internet maravilhosa pra você. Deu 20 megas? Foi 20 megas que ele... Upload. Por aí. Upload. Upload. Ainda tem, Roberto, essa frescura. Upload. Eu não sei o que é o negócio de upload. É porque a gente tá usando upload aqui antes. A gente chega em Búzio, o cara quer upload. E 20 megas de upload. É lógico, pô. Tu teve 20 megas de upload de Bacabu. Aproveita, agradece alguns, aí você não vai lembrar de todos aí. É muita gente, muita gente. Muita gente, né? É, eu vou agradecer aqui a Prefeitura de Búzios. Prefeitura de Búzios. Especialmente aí o nosso secretário de turismo, que é o César, não sei o nome dele todo, já ouvi o nome dele. É o César Fernandes. Obrigado, César Fernandes, aí, pela tua ajuda em Búzios. Isso é muito importante. Você sabe disso, pode ter certeza, que é só sucesso. O evento de motociclismo é uma família que chega na cidade, uma família só. É o menor índice de ocorrências policiais na cidade. Ninguém não tem roubo, não tem uso de drogas. É uma festa, é uma maravilha, sensacional. Ô, Roberto, eu só queria incluir só uma coisazinha. A Prefeitura, ela não precisa fazer teu evento todo. Ela precisa participar do seu evento e apoiar o seu evento. Porque você, sem a Prefeitura, você não consegue fazer um evento. É verdade. É complicado, tá? Então as pessoas pensam assim, ah, não, mas a Prefeitura não. A Prefeitura não tá fazendo o teu evento. Quem tá fazendo o evento é o Búzio Motoclube com o apoio da Prefeitura. Sim, claro. Porque esse ano, graças a Deus, através do César, a gente conseguiu aí um bom resultado pra melhorar cada vez mais esse evento aqui em Búzios. Legal. E ele tá com um projeto maravilhoso aí, junto com o Búzio, pra ano que vem. Espero que saia do papel. Mas é justamente isso que eu quero dizer. Porque a Prefeitura, se ela não apoiar um pouco os eventos, né? Não ajudar os eventos em alguma coisa, fica muito difícil fazer. O próprio Ossão de Macabona, no passado, não teve evento, porque a Prefeitura não ajudou nada. Então esse ano, a Prefeitura já ajudou em alguma coisa. E eles fizeram parceria lá com o Roger Villela, lá do Rede Novo de Comunicação. Então todo esse conjunto, o pessoal só quer saber do flyer, do panfleto, do folder, cada um chama de uma coisa, né? Do papelzinho lá. Quando é que vai ter a Invenção Semana? Ah, tá o lugar? Ah, eu vou. Mas aí não sabe o que é que tem, né? Roberto, o que eu vejo que tá acontecendo com o motociclismo, motoclubismo, né? Que às vezes as pessoas estavam tão acostumadas com a Prefeitura fazer um evento, um grande evento, junto com o motoclube. Ah, tu chega lá no motoclube, tu chega lá na Prefeitura, conversa com o prefeito, e fala, não, vamos fazer teu evento. E as coisas mudaram, cara. As coisas simplesmente mudaram. Eu quero um milhão. A Prefeitura dava um milhão pro evento. Você vê, olha o evento que Rio das Ostras fazia. Fazia, um evento maravilhoso, grandioso, né? Tu vê que o evento era muito grande. Agora o evento tá gostoso. Eu ainda até prefiro o do evento agora. O evento agora, ele tá gostoso. É verdade, é. Que o evento tá abraçando mais o motociclista. Eu acho que tem mais vontade dos próprios motoclubes que estão ali fazendo o evento, convidar os motociclistas, né? Não é só a Prefeitura. Porque a Prefeitura convida muitas pessoas da cidade. É claro. É a paixão. Você tá fazendo um evento dentro da cidade. É lógico. Né? Mas ele fica mais gostoso. Porque às vezes o pessoal me pergunta muito aqui. Ah, mas a gente não tá sabendo do teu evento. Não tá sabendo do evento do Buso Motoclube. Fala pro Ronaldo, às vezes, encontra Manel. Fica falando assim. Mas é um evento direcionado ao motociclista. Eles não... A história do motociclismo as pessoas não conhecem. Aí não sabem que a gente viaja o Brasil inteiro pra uma família, que a gente tá viajando, prestigiando vários eventos de moto pra ter esse prestígio. E aí, 2018, agora é o nono encontro de motociclistas da Barra Maricama. Nono. Nono. Já fiz oito anos. Tô, né? Dois anos a mais que vocês. Oito anos. Você sabe quantas vezes eu botei um papelzinho? Um papelzinho na cidade, em algum lugar na cidade? Quantas vezes eu botei nesses oito anos? Nenhuma. Nunca botei um papelzinho. Não faço anúncio na cidade. Eu faço anúncio na rede social pra meus irmãos motociclistas. Vais moradores vão. São muito bem-vindos. A gente agradece a presença de todos. Já teve gente que me perguntou pra mim, posso almoçar? Pode almoçar. Posso tomar café? Pode. Entendeu? Ora, eu convidar? Não. Porque minha festa não é pra convidar morador. Eu penso assim no meu evento. Cada um faz no seu evento, de sua maneira que quiser. É aquilo que eu tava falando. Não existe um parâmetro certo. Só pra mostrar pra você que é. O que você tá falando, o evento tem que ser pra motociclistas. Ô, Roberto, deixa eu colocar outra ocasião aí. Se a gente fizesse um evento pra ganhar dinheiro, a gente tava convidando todo mundo da cidade. Que é o meu interesse. Não, não tem. Que o meu interesse era o quê? Atenção, vai lá pra Búzio. Vai gastar dinheiro. Que seria o interesse de vir todo mundo. Exatamente. Pagar um ingresso. Né? Mas como o nosso amigo Roberto ali tava falando. Cinco reais durante quatro dias, você vê que isso é uma contribuição. Isso não é um ingresso. E se você fizesse isso aqui em Búzio, Búzio já não cabe todo mundo lá dentro. Fica super lotado de motociclistas. Se você começar a divulgar em Cabo Frio, em Arral do Cabo, em Cabo Frio, em tudo que é lugar por aí que vai ter esse evento aí. Olha que coisa de doido. Você vai ter que dobrar o lugar, né? É, com certeza. Aí vai ter que botar a segurança, vai ter maconha igual no Rock in Rio, é maconha direto. Eu tava conversando com o pessoal, ok? Acho que é uma nuvem de maconha naquele negócio lá direto lá no Rock in Rio. Tu já fica doidão chegando lá, né? Já fica doidão. Evento de motociclistas, você já viu o cheiro de maconha? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Mais ou menos. Eu nunca vi. Se tem, é malocado, é escondido, não é liberado. Generalizar. Não é, às vezes, um motociclista. Às vezes, pô, eu tive problema aqui que a pessoa não era motociclista e tava dentro do evento fumando maconha. O segurança... Mas é uma exceção, não é uma regra. O segurança foi ou não foi, Ronaldo? O segurança colocou pra fora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma exceção, não é uma regra. É uma exceção, isso aí. Como no Rock in Rio, a regra é fumar maconha. Porque às vezes o cara... Não vai fumar maconha lá, mano. Roberto, às vezes o cara ouve um show de rock, acha que aquilo ali é liberado. Porque a população em si, você sabe que a população tem um... O motociclista é mal visto pela população, por uma história do motociclismo que ninguém conhece. Mas ele se comporta muito bem, é isso que eu quero dizer. Isso aí, ele se comporta muito bem. Veja bem, se você é maconheiro, meu irmão, não tem nada a ver com contar maconha, não. Eu nunca fumei maconha, não gosto. Mas não ligo pra você que eu fumei maconha, não. Agora, a maconha, ela é uma droga, por enquanto, ilícita. Então, eu sou contra o uso da maconha em ambientes que tá a família reunida. Porque ele tá usando... A cachaça, a cerveja, ela é ilícita. Pode beber, pode beber. Não pode pilotar bêbado, não pode andar de carro bêbado. Aí não pode. Aí vai lá, lei seca, pega e couro, come. Não tô nem aí pra você que cortar tua carteira. Agora, a gente tem que falar, porque... O que é que é lei? Então, pô, não acho legal ter um montão de gente fumando maconha numa coisa. E não acontece isso no motociclismo. Roberto Leal, eu queria até avisar aí a galera, até que tá vindo pra Búzios mesmo, até sobre os radares que estão colocando aí, que às vezes eu até acho sacanagem mesmo, sabia? Estão colocando um radar ali, próximo ao pórtico, ali, em frente ao rosto do BR. Eu acho que tem que ser avisado. Pra o pessoal passar com cautela e não ser multado. Tem placa? Não, ainda não tem placa, mas já está funcionando. Mas já tá multando? Já tá funcionando, não tá, Roberto? Não tá ainda não? Aquele lá em frente, o... Ainda não. Qual que tá funcionando? Qual que tá funcionando? Qual que está funcionando? Mas tem vários funcionando aí na cidade. Em frente à ampla... Em frente à ampla, aquele ali tá funcionando. Dos dois lados. Mas tem placa avisando? Tem placa avisando. Se tem placa, não tem problema. Tem placa avisando. Aí você vem pra cá. No alto de Búzios, tinha um. Tiraram. Só ficou depois do alto de Búzios. Tem um. Aqui na entrada, na estrada da usina, colocaram um também. Tanto de um lado da lagoa, quanto do outro lado da lagoa. Só que tem que estar todos os dois ainda, sem câmara ainda, ainda não foram instaladas. Depois vai colocar a câmera. Tem que testar. Ela tem que ser aprovada por Inmetro, lá por quem. Exatamente. Ela tem uma série de coisas. Não é chegar e botar a câmera, senão. Exatamente. Agora, lá na chegada do azul e branco, tem uma câmera lá na entrada e na saída. É essa aí que eu tô falando pra você. Então tem que tomar... Ali não tem câmera nenhuma ali dentro. Não tá funcionando. Ah, tá. Mas de qualquer forma, gente, tem lá a câmera lá? Passa devagarinho, né? É isso aí. Porque chega de noite, o cara bota a câmera. Então... Não, é isso aí. Vai ter cautela. Toma cautela. Porque isso tá em todo o Brasil. Depois coloca a culpa no Buso Motoclube. Isso. Todo o Brasil tá esse negócio. Não tem jeito. E aqui, quando tem lei seca, eles colocam a culpa no Buso Motoclube. Colocaram a culpa no Buso, que cobraram ingresso na Roda... Ingressa, não. Cobraram o estacionamento na Roda Espanha. Aí pararam um carro aqui, na avenida principal, foram multados e... A culpa é do Buso Motoclube. Mas ali eles colocaram em cima da calçada, não. O cara foi multado ali, porque ele colocou o carro em cima da calçada. A gente tá irregular, tá irregular. E aí, Roberto, eu não terminei de falar sobre os eventos aí que estão sendo cancelados. Não estão sendo cancelados. É o que eu tava falando. A maioria dos motoclubes, hoje em dia, tá querendo sentar na cadeira e esperar o poder público fazer o evento dele. Sim. Entendeu? Então, isso aqui, essa filosofia foi mudada há três anos, aqui na cidade, com os integrantes do motoclube. Por quê? Quando a prefeitura falou um não pra gente, a gente ficou pensando pra caramba, porra, a gente vai fazer o evento. Não sei o quê. Meu irmão, vamos fazer uma reunião e vamos ver como vai ficar. Reunimos todo mundo e falamos assim, vamos fazer o evento? Vocês apoiam a gente fazer o evento? Então, meu irmão, vamos correr atrás. E corremos. A qualidade do evento não diminuiu. Cada ano a gente trabalha pra ver se a gente tenta agregar cada vez coisas melhores, porque evento, você sabe, todos os eventos são iguais, né? O Búzio, por ser uma cidade maravilhosa aí, com 24 praias, tem vários pontos turísticos aqui pra você visitar, uma gastronomia maravilhosa. Então, a gente continuou fazendo o evento. Esse ano, que graças a Deus, a gente ainda teve um apoio melhor aí da prefeitura, tá? Um apoio aí que vai dar um alívio aí pra gente aí. Mas é isso, é isso que eu queria falar aí. Pra essa galera aí do Motoclube, não sentar na cadeira. Se você quer fazer evento, meu irmão, corra atrás. E outra coisa, tô igual o Roberto Leal. E outra coisa, se você nunca fez evento, antes de reclamar de algum evento, faça um. Porque você vai ver onde é que vai doer o calo. O calo só dói do pé, meu irmão. O pé do... Os outros não doem, não. O evento é complicado, olha só. Temos aqui... Ó, hoje cheguei em Búzio, segunda-feira, estavam os dois catando dentadura no vaso sanitário. É mole, não é desse? Quer fazer evento, meu irmão? Esse aí, vai catar dentadura no vaso sanitário. Pra tu ver se é bom. Deixa eu te falar, é a preocupação que a gente tem com o visitante. Eu acho que a pessoa tem que ver isso. É a preocupação que a gente tem de ver o visitante que tá vindo pra Búzio se sentir bem. Entendeu? Por isso que corre atrás. A gente tá lá colocando caixa d'água, tá tentando colocar uma água até pra expositor que tá vindo pro evento e a gente quer colocar um chuveiro quente pro cara tomar banho. Entendeu? Aí você fica falando, ah, não, Búzio, Búzio não faz nada. Búzio, meu irmão, tá ganhando dinheiro pra casa. Meu irmão, vem fazer um evento. Vem pra cá. Vem pra cá pra Búzio e faz um evento aqui pra vocês verem como é fazer um evento. O que mais? Fica calmo, pô, calma, cara. Não vai quebrar a câmera, ah? Fala aí. Ah, é, da cobertura do campo. Pode falar, pode falar, fala um pouco aí. Bom, gente, a gente tava falando aí do evento aí, só pra falar com o pessoal aí que esse ano a gente tá botando duas tendas de 10x10, né, já que tiraram a cobertura da quadra e duas 6x6 também pra poder fazer acolher melhor aí o pessoal que tá chegando aí pro camping aí. Então a gente tá fazendo, tentando fazer o melhor, né, claro que algum imprevisto pode acontecer, igual aconteceu ano passado, a gente desde já pediu desculpa, né, por ter dado aquele problema lá no entrepimento, ter caído a energia, né, e algumas pessoas lá ficaram tomando banho de água fria, mas a gente correu atrás e saiu imprevisto que acontece, então a gente procura sempre fazer o melhor. Nós já estamos há quase um mês, né, tentando organizar pra que nada dê errado, mas pode acontecer, né, então se acontecer, chega pra um representante nosso, pra qualquer pessoa do motoclube, ó, tá acontecendo isso, não é esperar acontecer as coisas e deixar pra lá pra depois ficar criticando, é chegar e falar, ó, tá dando isso assim, assim lá, tá acontecendo isso e isso, que a gente vai tomar as providências e vai tentar melhorar aí. Então, desde já, é, pedir o pessoal que venha, né, venha tranquilo, o tempo tá previsto, tempo bom, aproveitem bastante, curtam bastante, né, e tamo juntos aí. Obrigado aí. Eu queria lembrar a vocês o seguinte, o campo tá sendo cuidado com muito carinho pra vocês, agora, vocês têm que economizar água, têm que jogar o papelzinho lá no lixo direitinho, têm que jogar lá o absorvente direitinho, brulhar ele, botar lá. Não pode perder a dentadura. Não pode perder a dentadura, não pode perder o absorvente, entendeu? Não pode jogar o absorvente do teto, né, não acontece isso, tem lugar que a gente conta esse negócio pra gente. O homem tem que acertar o pinico direitinho, né, ajuda, né, a melhor forma de se limpar alguma coisa é manter limpo. Se você mantém tudo limpo, né, outra coisa, silêncio, ali área pra descansar. Quando é isso, eu ouvi um cara falando que o camping é lugar pra fazer bagunça, que vai dormir, dorme em casa. Eu não posso concordar com isso, porque tem gente que trabalha como policial militar, como enfermeiro, trabalha em plantão, e chega às vezes num evento, meio dia, pra dormir, porque ele tá saindo do trabalho, ele sai do trabalho seis, sete, oito horas da manhã. Ele quer dar uma descansada à tarde pra poder de noite curtir. E aí chega do dia seguinte, de manhã cedo, ele quer ir embora. Ele cansado, morto, ninguém deixou ele dormir aquela noite também, o cara pode se acidentar e perder a vida. Então, por favor, respeitem não só o campo de búzio, não, mas todos os campos, se vocês forem, mantenham o campo limpo, reclamem com os organizadores, se tiver alguma coisa errada, reclame com o organizador se tiver algum irmão que esteja agindo fora da norma de boa conduta de um campo, reclame, reclame. Agora não adianta depois reclamar. Não adianta depois de uma semana botar, aí eu fui lá e preparo uma bosta, era uma porcaria. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão, não faz isso não, tá bom? É isso, Roberto, é engraçado, que a gente faz toda a manutenção, né, antes de a galera entrar no campo, aí quando chega no sábado, que tu já vê aquele campo cheio, aquelas coisas todas, um vaso entope, já é o motivo de ter várias críticas, mas entope por quê? Entope por causa desse caso aí que teve. Da dentadura. Encontrou um, não, encontrou um saco de lixo junto com a dentadura. Exatamente, tinha um saco de lixo. Um saco de lixo. Mas além da dentadura tinha um monte de bagulho lá dentro. Eu acho que a falta de respeito, a gente tem que falar a falta de respeito dos motociclistas, porque ali dentro do campo só tem motociclista. Eu acho que deve respeitar e como o Roberto Leal falou, ali a galera, a gente acolhe as pessoas ali no campo porque eles viajam toda semana, tá viajando. Ah, quer conforto, vai pra pousada. Não é assim não, meu irmão. Dentro do campo tem médico, dentro do campo tem engenheiro que tá lá curtindo o campo e lá eles gostam de ficar no campo. Sim, gosta. Não gosta? Você dá uma pousada pra cá, o cara não quer não. Não, tá maluco, o cara fica com a galera lá e tal. A gente traz uma galera boa aqui que vai pra rede hoteleira da cidade, mas o pessoal também não tem como encher 700 pousadas, acho que é 700 pousadas que tem em Búzio, nem sei mais, já fizeram esse levantamento umas 200 mil vezes. São tantas pousadas, mas estão tantas pousadas que você não tem como encher todas as pousadas. Entendeu? Mas a gente tem um número muito alto aí, e você vê que eles estão... Uma coisa que eu tenho que comentar sobre isso. As pousadas, a gente foi em várias pousadas fazer essa captação de anúncios que a gente não pede patrocínio a ninguém, a gente faz uma venda de anúncios, a gente divulga a pousada, ele tá pagando pela nossa divulgação. Dentro do site. Dentro do site e na revista. Que esse ano a gente fez o encarte. A gente viaja divulgando essa pousada. Você vê aí que tem várias pousadas que tá com a gente, ou a maioria tá com 100% de lotação esgotada. Entendeu? E a gente foi em várias aqui próxima que falou assim, meu irmão, preciso fazer anúncio contigo, não. Tô do lado, minha pousada vai encher do mesmo jeito. Aí tu vê a mentalidade de um empresário dentro da cidade que acha que não... Não sei o que ele pensa do evento. O evento tá sendo bancado por alguém, vocês já estão com o evento pronto. Não é assim. O evento, cada vez, a gente precisa melhorar o evento. Então, com essa ajuda dos comerciantes locais, da rede hoteleira da cidade, isso aí vai cada vez agregar muito ao evento. Fala, Ronaldo. Roberto, pegando um gancho do que você falou aí do camping, impressionante o que a gente vê, né? Que o problema só dá no banheiro feminino. No banheiro masculino não tem problema nenhum. É só no banheiro feminino. Por quê? As mulheres acham de começar a conversar dentro do banheiro. Aí elas abrem o chuveiro e fica dois, três chuveiros ligados e elas do lado de fora batendo papo. Aí eu tenho, ou eu, ou o Manel, pedi a faxineira, barulho de água caindo direto, o chuveiro está ligado e elas estão fora do banheiro. Entendeu? Aí depois reclama, depois reclama que faltou água. Mas é por causa disso, porque é desperdício, entendeu? Então acho que tem que ter consciência. E o absorvente não pode jogar dentro do vaso. Exatamente. Enrolar no papelzinho. Em lugar nenhum do mundo você pode jogar o absorvente. Mas tu pica o negócio. só funcionário mesmo. Segurança, limpeza. você não teria e ter grande para trabalhar em tudo que é lugar de evento. E lá no campo é o Ronaldo e o Manel ou só o Ronaldo que fica? O Ronaldo e o Manel e o Wallace também. três. Então se vocês tiverem algum problema no campo procura aqui, Ronaldo, Manel e o Wallace. Agora uma coisa que você falou aqui só para aí, vamos lá para o como eu vou encerrar o programa. Você foi ao modo do site. Como é que funciona? Eu queria que você falasse para eles aqui como é que funciona o negócio do site. Tem que entrar lá, fazer o cadastro, para que serve esse cadastro? Explica para eles aí. Obrigado. Alô, alô? Alô, está ouvindo? Calma aí. Oi. E agora? Oi. Fala técnica. Ao vivo é assim mesmo. Não tem jeito. Ao vivo é assim. Então, é... Tá bom? Beleza. Esse cadastro aí é para não ter aquela fila, tentar evitar fila na hora de buscar o troféu. Então, a gente fez essa opção aí para o Sexto Buso Biker Fest. A pessoa já se cadastra lá, chega lá. Meu irmão, já te cadastrei lá. Então, meu nome é fulano de tal, vim do motoclube de tal, sou de tal lugar. Não, não precisa nem falar isso tudo. Só falou o nome do motoclube. Já vai lá, a gente vai lá no sistema, puxa, tem que estar com colete. Troféu somente para motociclista coletado. Não adianta chegar sem colete dizendo que fez o cadastro lá no nosso site que não vai levar o troféu, gente. Eu não quero problema na hora, porque a gente teve esse problema ano passado. Ah, mas irmão, mas eu sou do motoclube de tal, cadê o colete, meu irmão? Isso aqui é o teu uniforme, isso aqui é a tua identificação. Então, você tem que vir com o colete para buscar o teu troféuzinho lá. Entendeu? O teu troféuzinho vai estar guardado lá. E colocamos outro sistema lá também, que são para os visitantes, são para os turistas, que não estejam com o colete, mas também vai ganhar um brinde, vai ganhar um banho, vai levar um brinde aí do busco para o clube também. Entendeu? Não vou falar qual brinde não, porque senão vai querer todo mundo ver. Isso aí. É surpresa o brinde, mas vai ter outro brinde também, galera. Valeu. Ô, Roberto, só queria só dar uma palavrinha. pedir as pessoas no camping, pedir as pessoas no camping, pedir as pessoas no camping para eles se responsabilizarem, porque nós não somos, nós não estamos responsabilidade nenhuma com o objeto deixado dentro do camping. Quer ver se ele bota um telefone para carregar atrás da barraca dele. Sai e vai embora. O telefone some. Como é que o vigia vai ver que o telefone está lá atrás da barraca? Então, ele tem que se responsabilizar pelos seus pertences. Já vai ter uma placa lá avisando. Não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do campo. Então, que fique bem claro, a faixa vai estar lá para todo mundo ver e com horário também de saída até as 12 horas de domingo. É, isso é muito importante você falar, porque as pessoas às vezes acham que é o motociclismo, motociclismo, tudo irmão, tudo família, ninguém, tem irmão que faz besteira, tem primo que faz besteira, né? Com certeza. O cara vai na tua casa, o teu irmão vai lá, vê uma nota de 50 conto, pega lá, né? Tem irmão, nasceu lá com a tua mãe, sangue teu, acontece. Então, a gente não deve se deixar nada. Uma vez eu estava numa igreja, sou evangélico, estava na igreja evangélica, e o pastor falou isso. Mas, irmão, cuidado, não deixa celular na cadeira, no banco, bolsa, não, porque todo mundo aqui é falho. Então, pode acontecer de alguma pessoa aqui pegar a sua... Então, guarda, você tem que estar sempre tomando conta do que é seu, meu irmão. Segurança não é para cuidar do que é seu, é para cuidar de uma estrutura toda, para não ter briga, para não ter invasão, para não entrar um bandido lá, para isso. não pode roubar celular e cartão de crédito, carteira e dinheiro, meu irmão, cada um cuida do seu. Exatamente. O Reginaldo, ano passado, com o Rui, já quase, quatro horas, né, Analdo? Foi chamado no campo, que eu já tinha ido embora, que sumiu uma bomba. Bomba de enchete. Isso, isso. Bom chão. Uma bomba de explodir, Analdo. A mulher disse que ia para a delegacia, que ia não sei o quê, aí o Rui foi para lá para resolver o problema. É, o Rui foi lá, resolveu o problema e... pagou. Não, não, é. Entendi já, então, e aí, resolveu o negócio da coisa? Resolveu, resolveu, né, chegou lá, resolveu da melhor forma possível. O importante é isso, tem que, não pode, aqui mesmo no hotel, aqui tem um papel lá, dizendo, que você não pode, não responsabiliza por nada, eu não posso chegar e deixar, 50 mil reais lá, no armário lá, e vou para a praia, some lá o negócio lá, foi a camareira, foi o, foi o quarçom, foi o recepcionista, é esse que foi o problema. Você coloca um celular ali para carregar, você esqueceu aqui. É, é, o hotel tem que pagar. Eu, que isso. Tá doido, não tem esse negócio. É a responsabilidade sua. Porque lá no campo eles têm essa mania, tem um bebedouro, larga tudo lá. Ele chega, ah, vou colocar aqui na, vou colocar aqui só para carregar, enquanto eu vou ali dentro. Eles vão, pega a sua roupa, toma banho, troca de roupa, vai embora, o telefone fica ali. Meu. A responsabilidade é de quem? Aí se some, não, eu deixei aqui, com o vigia. Ele não é vigia de telefone celular. Não, o vigia tem que avisar, não me responsabiliza isso aí não mesmo. Tira isso aí, vamos roubar esse negócio, eu não quero saber não, eu não vou ficar correndo o celular dos outros não. É isso aí. Exatamente, é por aí mesmo. Por aí mesmo. Só isso, acabou? É, agora é o seguinte, Manel. Manel não, primeiro a esposa do Manel, que ela veio aqui, e ela não falou nada. Eu quero que você fale o que você vai fazer no evento, conta tudo para eles aí, e convida no final eles para o evento. Boa noite a todos. Eu, como o Naldo falou, eu estou responsável pelo camarim, vou cuidar das bandas com muito carinho, e assim, estamos fazendo tudo para que, apresentar aí um show maravilhoso, um evento assim, extraordinário para todos vocês, e vai ser um prazer imenso receber a todos, tá? Todos os motociclistas, ou aqueles que gostam também de estar vendo as motos maravilhosas, todos vocês estão convidados, tá? Nós estamos nos esforçando ao máximo para dar o melhor para vocês, que são os nossos convidados. rapaz, rapaz, você viu só, cara, fala bem, ela já me convenceu, eu vou, e ela não é portuguesa não, não é? Não, não é portuguesa, agora fala você, português. Bom, vou aproveitar aí o momento, queria dar os parabéns aí, o pessoal do Lobos do Asfalto, né, eu tive lá no aniversário deles aí, na semana retrasada, pô, foi muito bom, apesar daquele imprevisto que houve lá, né, mas o pessoal está de parabéns, conseguiu contornar a situação legal, 0800, maravilhoso, então, parabenizar o pessoal aí do Lobos do Asfalto aí, e já aproveitando, né, convidando também o pessoal para poder participar com a gente aí, no nosso sexto Buso Biker Fest, né, na semana que vem, nessa semana agora, então, convidar a todos aí, a gente está fazendo com muito carinho o evento, está tentando fazer da melhor maneira possível aí, para poder agradar a todos, vai acontecer imprevisto? Eu acredito que sim, sempre acontece, não tem como a gente, né, impedir, mas a gente está cuidando com muito carinho aí, para poder receber todos aí, de braços abertos aí, então, todos convidados aí, né, que cheguem na quinta-feira, sexta, seja lá o que for, né, venham aí com bastante, né, empolgação, cuidado aí com a bebida aí, nas estradas, a velocidade, né, procure sempre fazer as coisas com a máxima de segurança possível aí, a gente espera que todos venham e voltem para casa aí, com a mais perfeita saúde aí, que é o mais importante aí, obrigado a todos aí. Obrigado, Manel, e parabéns pelo trabalho que você faz, belíssimo, inclusive, aquelas cestas de lixo, que até o Paulo Roberto da faixa etária, enlojou, bacana o seu trabalho. Ô, Ronaldo, por favor, convida a galera, já se despedida, já se não vão falar mais nada, isso é bom, hein? Fala aí, Ronaldo. Não tem mais nada a falar, é só convidar o evento, portas abertas, mesmo evento do ano passado, quem vem, vem porque gosta, sabe do nosso esforço, o esforço que nós temos o ano todo, mas isso tudo a gente faz, nós fazemos porque nós gostamos, quem gosta faz, e faz acontecer, é o que nós vamos fazer. Bacana, bacana, então, três convites agora, é a vez do, do Master, presidente, fala meu presidente. Fala aí, é isso aí galera, como sempre, estamos esperando aí, todos vocês, tá, pra essa grande festa, o Sexto Buso Biker Fest, como todos nós aqui, né, os integrantes que estão aqui sentados, falou aí, que o evento está sendo preparado, com muito carinho, pra acolher todos vocês, tá, eu gostaria aqui, de agradecer também, especialmente, a essa galera do Buso Motoclube, a todos os integrantes, tá, a todos os amigos que estão empenhados, a trabalhar junto com a gente, eu não vou falar o nome de todos, porque às vezes eu esqueço, isso aí dá um problema sério, então, eu já vai, vem o meu agradecimento, já pra todos vocês, tá, então você aí, Brasil inteiro, que tá vendo aí, a rádio viagem, tá ouvindo a rádio viagem do rock, porque vai ficar gravada, então o pessoal entra no site amanhã, entra depois da manhã, tá sempre vendo essa gravação, venha, venha pra Buso, Buso é um local lindo, maravilhoso, com praias, lindas, é paradisíaca, né, com a gastronomia, maravilhosa, você tem ali a Rua das Pedras, você tem a Turíba de Faria, eu já tô até fazendo propaganda do, do comércio local aqui, porque ano que vem eu tô atrás deles, mas valeu, meu irmão, vem pra cá, vem pro sexto Buso Beckerfest, estamos esperando vocês, agradeço aí a, a pousada que abriu as portas aqui pra, pra rádio viagem do rock, agradeço aí o Roberto pelo convite, e a gente tá aqui, transmitindo vivo aí pra todos vocês, e vem pra cá galera, vem meus irmãos, meus irmãos, eu tô esperando vocês aqui, no sexto Buso Beckerfest, valeu, fui! Obrigado Naldo, galera, vocês tão vendo, pra mim já é, Busos Biker Week, eu tô com uma semana, é uma semana de evento, já tô, já concorrendo lá com o Brasília, o Capital Motor Week, né, olha só gente, convite foi feito, quatro integrantes aí, maravilhosos aí, do Busos Biker, do Busos Motor Club, convidou vocês, não tem mais o que falar, né, eu só tenho só que, agradecer a Deus, por ter mandado essa chuva de hoje, pra molhar todas as plantinhas, né, pra lavar as ruas, pra preparar o caminho pra vocês chegarem, é, amanhã, provavelmente não vai chover mais, não tá chovendo mais, o tempo tá ótimo agora, choveu muito hoje de manhã, tava na previsão, parece que tem uma previsão, que chove até amanhã, nove horas da manhã, eu acredito que vai mais chover não, tá parado o negócio, mas não chove mais não, e quarta-feira para a chuva, já tá lá, você pode entrar aí no Climatempo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, índice pluviométrico, ó, falei bonito agora, hein, é zero por cento, meu irmão, então, vem para o Busos, Biker, Fast, galera, obrigado, tá, ó, vou desligar agora o Facebook, e depois que eu desligar aqui o Facebook, vou continuar aqui ao vivo, aqui na voz, na rádio, e vou botar uma música lá na rádio, tá bom, ó, beijão no coração de vocês, vai dar tchauzinho pessoal, cara, todo mundo, tchau, vem, vem, vem para a música, tchau, concluído, pronto, Facebook concluído,